Então, o objetivo desse trabalho é produzir dados primários desses dados que não existem em nenhum outro lugar para entender como se dá a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade brasileira. Como eu estava falando mais cedo, já existem alguns dados oficiais sobre inclusão, mas eles são muito frágeis. Então, geralmente, é um dado formal de emprego. Quantas pessoas com deficiência estão empregadas com carteira assinada? Esse é um dado que existe, mas esse dado tem que dizer pouco sobre essa realidade. Será que essas pessoas são parte importante das empresas? Será que a opinião dessas pessoas é levada em conta no dia a dia? Isso não está nessa agência artificial. E é justamente esse um dos objetivos e esse trabalho que nós estamos realizando. Por exemplo, a maioria dos ônibus urbanos possui elevador. Mas será que de fato isso funciona? Será que o cobrador sabe operar e faz isso de boa vontade? Será que o motorista para para permitir que as pessoas que precisam desse equipamento, de fato, utilizem? Será que ele finge que não dê? Isso, o número de ônibus que possui elevador, por exemplo, é um dado que existe. Se o motorista ou o cobrador, eles estão, de fato, utilizando esse equipamento de maneira como deveria ser feito, isso daí não existe. Então, justamente para entender esses nuances que são mais qualitativas, que nós estamos aqui. Então, aqui não tem um questionário de múltipla escolha, por exemplo, para você responder. Essa é até uma outra etapa da pesquisa. Aqui eu quero mais entender variadas que não cabem em uma entrevista de múltipla escolha. Então, gostaria muito de ouvir a opinião de vocês sobre todos os temas que nós vamos abordar aqui. São os temas mais diversos, desde o dia a dia, até a parte da mobilidade, da participação política, entre outras. E aí eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês. E lembrar que não tem certo, não tem errado. Tem a vivência individual de vocês, todas as experiências que vocês carregam, tudo que vocês já vieram. E eu gostaria muito de ouvir o máximo possível de opiniões. Seria para concordar ou para discordar do que um de vocês comentou agora falar. Eu quero ouvir a opinião de todos. Isso é muito importante para a gente. Mas a gente não compromete o tempo, que ele vierá vocês em torno de três horas. Se não está frente e meia, mas mais ou menos isso. Uns três horas você vai passar por todos esses assuntos. E a gente tem um monograma para cada um desses toques. Então, se eu ver que vamos ficar um pouco atrasado, ou que nós estamos voltando sempre nos mesmos pontos, às vezes eu não vou deixar para não falar, às vezes eu vou passar um pouco mais rápido de um assunto para o outro, mas é que eu sou um bom educado não, tá, gente? É só porque eu quero, de fato, liberar vocês no tempo condenado aqui ao termo do nosso trabalho. Às vezes eu não vou ficar digitando algumas coisas aqui, mas são só algumas educações que eu tenho que lembrar para fazer o tamanho do meu corpo. Então, novamente, não tem certo, não tem errado. Eu gostaria muito de ouvir a opinião de todos vocês sobre esse assunto que nós vamos tratar. Combinado? Posso contar que vocês vão falar tudo? Agora não. Não, não, tá. Então, bacana. Estou contando com isso. Antes da gente entrar na pesquisa, propriamente dito, eu queria só fazer uma breve rodada da apresentação. Eu vou começar a mim apresentando aqui, eu falei algumas coisas. Eu falo, meu nome é Matheus, eu sou economista, trabalho com essa mãe de alguns anos interessantes. Meu blog é tomar uma cerveja. Inclusive, estou triste porque eu não vou conseguir tomar uma cerveja hoje, porque eu terminar aqui, eu vou partir para muitos claros. Então, a gente vai ter uma outra rodada como essa lá. E nesse trabalho especificamente, nós estamos fazendo, em parceria com o Ministério da Cidadania, da Universidade dos Humanos, com a Organização dos Estados Americanos, e também com o Instituto Oracross, que é um instituto muito focado em questões de inclusão e diversidade, que é sejado em São Paulo. E eu, particularmente, eu trabalho no Instituto Oracross, que é quem está trabalhando a parte de campo. que é o Instituto Oracross, que é o Instituto Oracross. É muita instituição, mas espero que vocês lêem todas, mas é só para falar quem é que está envolvido aqui, nós estamos contando com o apoio, com a ajuda fundamental aqui da... A... 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 A parecida? É, alto e... A parecida. Aí eu queria que vocês falassem o nome, a idade... A idade. A idade. Vamos fazer, se é até fazer diferente, vamos fazer quase uma biografia. Então, o nome, a idade, ser solteiro, ser casado, como é a organização de que caminhar vocês, onde vocês moram, e se vocês nasceram aqui em Berlândia, não é isso? Eu sou nascido criado com essa mulher. Eu vou dizer que vai ter quatro anos de dezembro, 31 de dezembro. Cavar no papel, não, vou cavar três vezes. Não é muito papel, acho que o presidente do meu cavar no papel tem 20 anos agora. E aí o tipo de deficiência também. Eu tenho que falar assim, padre, de lateral, que legal. Meu nome é Cristiano Arimatéia Silva, tem 46 anos, nasci em Guamaré, Rio Grande do Norte. Fui criado em Pachoeira do Alado do Reais e há 23 anos dessa vez estou aqui em Berlândia. Sou associado da Pátria, já vou para 22 anos, participo do dão de emprego da entidade. Trabalho em dois empregos, trabalho em uma unidade de atendimento de saúde. Lá eu sou auxiliar administrativo e trabalho na ética de conservação e higienização de limpeza. Lá eu sou porteiro. Eu sou em dois empregos, tenho uma namorada e provoque no final de semana uma gelatinha para dar uma relaxação dele. Parecendo ter rede de escapar. Não despreprentemente, mas nessa oportunidade que dá. Hoje eu poderia uma hora dessa tomada, mas vim atender o convite da TEMES para participar dessa... Eu sou associado desde 2005, sou vigilante, aposentado por banqueiro. E a sua deficiência? A minha deficiência é... Até hoje eu não sei nem o nome direito. Eu tenho a perna esquerda mais curta e o braço esquerdo também mais curto. Eu fiz duas cirurgias na perna para alongamento de tendão e na mão para transferência de tendão. Eu nasci com deficiência mesmo. E para mim é normal. A deficiência não me atrapalha nada. De modo que, pelo contrário, ela até me ajuda e minha deficiência. Porque eu já acostumei tanto que eu nem percebo e nem... Só para me perceber se eu passar próximo ao espelho. Porque aí eu vejo que eu estou mancando e a mão não está mais voltada para a situação de ver que eu tenho a deficiência. Mas, pelo contrário, eu não percebo isso. Isso não me atrapalha. Uma empalharia. Hã? É empalharia. É. Entendi. Gente, antes assim, se eu falar um tema errado aqui, vocês, por favor, vocês não formigam, tá? Porque, às vezes, a gente não está muito... Eu, particularmente, não estou muito envolvido no meio. Eu vou falar uma coisa errada aqui no meio desse envolvido. Por favor. Você é o... Boa tarde. Almir Pérez, não é? Almir? Isso. Eu sou casado. Sou associado aqui na fase de 2006. Sou assistente social. É... Tenho uma deficiência incrivelida. É lesão RAC regular. Um tetraplégico. Tem 47 anos. O seu? Meu nome é Adalci dos Anjos. Você tem... Tem 63 anos. E... Sempre olhei aqui na zona rural, depois do Zalberlande. Primeiro trabalho no serviço público, aposentei. E, diante de a gente ser uma pessoa assim... Que gosta de estar sempre em atividade, né? Deixar a ansiosidade de lado. Eu também não estou emprego na mesma empresa, que é a ética. Onde eu posso ter atividade, né? Além de completar o salário... A gente está assim... Ficamente aberto, né? Uhum. A minha deficiência é... Sequela de pólen no meio do perigo esquerdo. Igual o que você falou. Parece que até é um orgulho que a gente tem. Mesmo com as dores, elas não me atrapalham. Por quê? Porque eu acho que tem pessoas super normais, como tem irmãos de sangue. Que não tem as mesmas vontades que eu tenho. De... Claro que nem todo dia você está, né? Assim, erguido. A gente tenta cair, mas a gente está se mostrando, né? Acho que, enfim, é isso. Meu é Núbia. 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 Núbia Amara Calvário Nascimento. Núbia. Tenho 47 anos. Sou assistente social. Trabalho de Natal. Sou servida pela Prefeitura, SPDM. É... Deus de 2005. Sou casada, tenho um filho. Sou vindo do Piara. Tem do Piara. Tem do Piara. É... Tem do Piara. 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 É... Sou associada aqui na Pala, tenho 25 anos. Meu pai é um dos fundadores da Pala. A Pala tem 43 anos, né? Então, ele que começou de uma forma de aula e mais um grupo de pessoas com deficiência. Uhum. Física, né? É o Cristo. Meu nome é Hilda Maria da Paz. Meu? Hilda. 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 Meu irmão gênero e minha tia, irmão gênero, ela chama Hilda. Nossa. É. Então, sou de Pandeudo, Bahia. E moro aqui há 21 anos. Sou associada desde 2003. Uhum. E... No momento não estou trabalhando. A minha deficiência é a frita infantil juvenil desde os 11 anos de idade. Por causa disso, eu já tenho prótese no dois quadris. No joelho... Preparado pra te colocar outro joelho esquerdo. E... No momento não estou preparada. Uhum. Eu acho que eu não falei minha deficiência. Então, se identificado, lesão nervosa, parapléstica. Meu nome é Juliana Cláudia Estrandão. Tenho 37 anos. Sou solteira. Sou associada aqui desde agosto de 2012. E... Sou de natural de Bons Finópolis, de Minas. E... Meu... Eu adoro... É... Estar no meio do povo. Meu Roberto está no meio... Aqui. Eu adoro... É... Estar... Fazer parte de grupo de dança. De... De... De tudo. É bom. Está no meio das pessoas. Que bom. Agora a gente vai fazer... Eu já me sinto mais amigo de vocês já. Já me sinto parte da história de vocês. A Belize também vai agradecer para o grupo. Pode se apresentar, por favor. Eu volto a vocês. Se apresentar... São oito pessoas. São oito pessoas. Tem só sete. A senhora... Sabe toda hora. Isso. Mas dá tempo você chegar e se apresentar. Tem que se apresentar. Nossa, que a gente não te conhece. Não. Não. Só uma curiosidade. Parece que não tem aqui. É de pergunta, né? Só eu. Ah... Já tem dois aqui. Esse aqui... Ah, você tem quatro? Tem três em Berlândia. E a minha pergunta era justamente essa. Para quem não é em Berlândia, o que fizeram vocês vir para essa cidade? Eu vinha perto de um tratamento, né? Porque lá na Bahia, onde a cidade mais próxima era a Vitória da Conquista. E o tratamento era muito difícil. Era... Para ir... Eu tinha que pegar dois ônibus. Eu tinha que pegar muito cedo. Depois o meu pai quer ir oferecer. Eu sozinha para ir para uma outra cidade. Ficou mais difícil. Como eu já tinha minha irmã que morava aqui. Nós vinha morar com a área. E a tratamento foi fazer tratamento aqui. Entendeu? E nesse meio período eu casei. Esqueci de falar no início. Eu fico que veio porque na época eu já estava fazendo tratamento. Fazer ano mais atrás. Oh, perdão. Desculpa. Oh, Cristiane. Se não me perguntar. Que arraste. Não, perdão. Bom, bom. Tchau. Tchau, tchau. Bom, podeis, tamha. Não, 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 não. Não, não. Eu já estava pressionando. Ai, sei lá. O, mas eu também estou na coluna. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora você gostou da sua vida. Meu nome é Gessi. Como? Gessi. G-M-E-G-E-G-E-S-I. E é uma grande coisa. Gessi. E a gente já está falando da apresentação. Então, vamos final, inclusive. O pessoal está falando o nome, a quanto tempo mora aqui, idade, com quem ele mora. E também contando um pouco da adolescência, como que começou, a adolescência, a adolescência. É basicamente isso. É a única coisa que nós fizemos, idade. Ah, não. Está em tempo. Você quer se apresentar? Quero, sim. Todo mundo me conhece. Meu nome é Gessi. Sou associada para o GTXQCH, que tem mais de 20 anos. E eu vi tutela. Tem vários anos que eu vi tutela. E a minha deficiência, eu tinha 3 anos, quando a minha irmã deixou cair o pescoço. Ela colizou o pescoço. E ela segurou minhas pernas. Então, ela me picou. Aí, quando ela foi cair, ela me segurou. Para ela me segurar, a minha barriga bateu na cabeça dela, né? Assim. E eu caí, mesmo assim, eu caí junto com ela. E na época eu quebrei o feno. Mas só que, a gente morava na vossa e tal, e minha mãe não sabia que tinha que tomar o feno. Aí, a minha avó falou, você deixa ela quieta, ela vai endurecer e... né? Vai endurecer. Então, tem que ir mexendo. Minha mãe não sabia do que que era fazer terapia. Então, a minha mãe fazia. As pernas, o braço. E aí, da cintura para baixo, paralisou. Eu não mexia com a perna, eu não sentava. Aí, então, a minha mãe e minha avó, eu só caçou, eu disse, eu mexia, eu mexia com as pernas e tal. E sabia que era alguma coisa. E aí, eu pensava, ela entrou na coluna. Mas, mesmo assim, minha avó falou, eu não podia deixar quieta para não endurecer, né? Aí, de tanto que minha mãe fazer, a minha irmã fazer, fiz a terapia, essas coisas e tal. E aí, eu fui recuperando o Brasil. Mas, foi com o tempo, com as tardiãs, eu fui recuperando. Fui enchendo o dedão. A minha mãe, eu ponho sentada nas cadeiras, se me amarrava para sentar e ficar deitar no chão e tal. E aí, foi melhorando o tempo. Aí, fui, fui aprender a sentar de novo, eu aprendi o tempo para ir a andar e tal. E aí, eu fiquei na sequela de andar por perto da dela. Mas, aí, eu trabalhei na casa de família, também na bolsa, também na perfeitura. Mas, quando eu me busquei, há 14 anos, que eu me busquei para ter problema, a minha mãe foi fazer os processos para ver se tinha gente de andar, né, tal, direito. E aí, tirou, fez os roxias, feito tudo. O médico falou assim, que no problema, se fosse cooperar, talvez um dia eu vou cooperar e ir para fazer o de novo. E, mas, aí eu falei que não queria, que eu não sentia nada, tal. Aí, eu falei assim, mais na frente vai, porque a postura de andar, ela vai para a cadeira, mais na frente que vai para a coluna. e aí foi, nesse termo, eu falei, quando você comecei a enchar as pernas, doer e tal, você vai e faz fisioterapia, esses coelhos e tal. Aí, eu peguei, nesse período, aí eu falei, onde que eu trabalhei? Na casa de família, na rosa, na refeitura, mas, aí, por tempo, aí eu esqueci, aí, por tempo, aí, na minha vez, eu me enxame, doer, eu pensei, não é hora de fazer, né, aí, que na clara, eu fiz bastante, fisioterapia, eu fiz, é, fiz toda que coisa, para ver se eu recuperava, e quanto mais eu fazia, parece que estava atacando mais, ele estava mexendo com o problema, aí, eu falei, meu médico, assim, quanto mais eu faço, mais fica ficando pior, aí, não, é, bom, vamos lá, calma, se eu marcar mais, 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 e aí, eu fiquei calhinha, com a fraqueza das pernas, eu fiquei calhinha, e ficando caindo, 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 quebre do joelho, quebre do pé, aí, eu falando, o médico, passou uma cadeira, para mim, porque eu não estou conseguindo andar, aí, não, você está mal, não, não, sabe, e aí, um dia eu cair, eu tenho que apoiar uma, a bacia, quer dizer, eu tenho que apoiar uma, aí, eu disse, então, eu tenho que passar uma cadeira, eu disse, eu sei, porque, eu não sei que tudo, eu estou vendo, aqui, eu tenho que passar uma cadeira, e eu já tinha contado a história, aí, eu sou uma cadeira, e aí, eu estou com a cadeira, tem 12, tem 12 anos, eu estou com a cadeira, mas, eu não sinto nada, eu não formei um médico, cobrindo é só, a sequela, que ficou mesmo. E, alguns de vocês, quais de vocês são formados, tem alguns assistentes sociais, não é? Temos outros. Quem não formar? Eu, acho que é, eu também, assisti, não, é, eu dou o sim, Almir, e o que este ano? E Nubia. Nubia, vocês são formados em que? Assistente social. Também? Eu fiz um mestrado. Ah, já estou com certeza. Em colar? assistentes ambientais. Assistentes ambientais, Almir, assistente social, também, e Cristiano, técnico, não quer a boa pecória. Técnica de pecória, muito bacana. E, vocês já falaram aqui, é, a profissão de vocês, Juliana faz artesanato, não é? Oi? Você faz artesanato? Não. É você, não é? É a Ilda? Não, eu, eu sou discreta, né, assim, não me lembrei de ter a felicidade, mas, eu falei de tudo. A gente faz, uma profissão de dança. Algum de vocês possui uma deficiência que é degenerativa? Não? Não. E, a deficiência de vocês tem desencadeado outros problemas, é, além da, da original, da original? Não. 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 eu tenho, porque, devido a, a idade, no desgaste, que faz com que o organismo, ele, sobrecarrega outra parte do organismo, do corpo, ou seja, isso torna uma síndrome, né? Então, diante disso, eu venho, ultimamente, ficando, pior, fisicamente. mas tudo isso é científico devido, as pessoas que têm deficiência, ou acorde, É, vem, devido àquela deficiência, comprometer o outro, outra parte do corpo, como, por exemplo, macrose, no pé, como tudo isso, é uma bombaldia, muito forte, e tudo isso é consequência. E, vocês precisam fazer alguma intervenção cirúrgica, alguma cirurgia? Eu fiz, eu fiz várias, e está arriscado eu fazer mais uma, eu faço lá no Brasil, a gente sabe. a minha tem, a minha, em 2005, quando eu fiz esses, eles colocavam, elas, um cimento no topé, e eu fazia, mais de três anos, que é, eu fiz mais de três anos, gastar solto, todas as duas, solto o cimento, agora, eu estou na fila do sul, da, 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 que é, também, colocar, de todas as duas, colocar importável, para, sei lá, colocar só para o cimento, no número, eu tive a entrada da justiça, que já foi na, da gripe, da gripe, da gripe, eu faço a guardação, e a garrafa, para fazer a cirurgia, da gripe, e vocês precisam fazer alguma cirurgia? Eu já tenho, né, os dois cabelos, eu venho para lá, eu estou esperando o outro, e adquiri também, o gripe, por causa da gripe. eu, eu também, desde 97, eu faço tratamento lá, no hospital do estado em Brasília, e lá, com o acompanhamento que eu tenho lá, o meu médico, lá, desde o do rio, ele falou que, de início, era tipo, um foáculo, que eu tenho, do lado esquerdo da cabeça, de início, ele falou que, seria necessário, eu fazer uma, uma, eu tive uma cirurgia, não é, não é, eu tenho a cirurgia, que eu falo, mas, é, eu tenho que, tinha que ser, virar, que altera, e minha família, teria que assinar, né, e na época, eu era de menor menina, aí, e já tem bem tempo, que, deixa eu ver, foi em 2019, eu vou pegar, aí, a gente fez um outro, um outro procedimento, um outro ressonante, a raiz avançada, e ele falou que, não seria mais necessário, porque, já estabilizou, agora, é só, se eu já acompanhar, menos de mesmo. Hum, entendi. Mas, se é sempre que vocês, tem recebido, os tratamentos, necessários, e as terapias, que vocês precisam, por parte, ou por parte, da prefeitura, do estado, bem-estátil, não é? Não é o plano de necessitar, em você. Penal, não é? Não, eu acho que, muitas das vezes, há um descontroventimento, com o SUS, sabe? Claro, que a Brasília, é aquele SUS, mais lá, é outra visão, que eles têm, da pessoa, com deficiência. Mas, por exemplo, para me voltar, para Brasília, se dependesse do local, eu, não faria, porque, porque, aqui, tem medo, que eles falam, que, onde tem a propriedisca, você tem, fazer esse tratamento, a propriedisca. O município não fornece, uma ajuda, um pedaço desse, você entende? como que é a experiência, de vocês, com o SUS? Eu, por trabalhar, na área de saúde, eu passei, a perceber, de outra maneira, vejo a dificuldade, nas informações, do paciente, para o médico, e a classificação dele, diante do que você, de fato, precisa, porque recurso tem, mas, a forma de encaminhar, que é difícil, e na hora de interpretar, lá em cima, que fica pior ainda, porque aí, você tem um resultado. Aí, é por isso, que é julgado, que não tem as condições, mas, eu acho que a interpretação, das duas partes, primeiro, do paciente, e do médico, ao ele fazer o relatório, fazer toda a descrição, da forma que precisa, para você chegar, até onde você precisa, para fazer cirurgias, para fazer as consultas, para fazer todo o processo, eu acho que aí, não está o problema, porque, quando vai inserir, na central de regulação, onde é para sair a consulta, alguma coisa está errada, feito o formular, tudo certo, aí faltou a assinatura, do juventus, o corpo, seja o que for, ou a descrição, da deficiência, o motivo que leva, aí é o mesmo saco, aí é briga, tem que pôr justiça no meio, e aí fica tudo embaranhado, porque ninguém vai lá, explica, olha, faltou isso, faltou aquilo, então, para essa situação, para aquela outra, a gente precisa fazer, então, vejo o desgaste, acontecer isso, e o acumular, acumular, o número aumentando, e as dificuldades sobrecarregando tudo, então, tem nove anos, que eu trabalho na área de saúde, e vejo, do meu ponto de vista, essa grande dificuldade, se tratando deficiente, e assim, vai para as outras situações também, eu falo, porque, para nós, fica pesado, não sei se eu entendi, expliquei mais ou menos, mas se puder, alguém vai complementar, ou abrir mais espaço, enquanto não tem, o tratamento no município, o município, tem o TFT, que é o tratamento fora do município, que ele dá, o vestido, a espesa do paciente, e tratar em outras cidades, de alimentação, hospedagem, e transporte, e essa questão, de falta de informação, acontece mesmo, às vezes, as pessoas, não tem informação correta, não buscar, ou a qual ocorrer, e aí, vem essa demora, a gente sabe, que tem, tem várias, a gente sabe disso, mas o Berlândia, do SUS, é bem assistido, nós temos, oito cuidados de saúde, aqui dentro do Berlândia, que tem, ambulatório, e pronto-socorro, não tem outras cidades, em geral, que tem esse, esse tanto de unidade, as duas unidades juntas, né? Isso, a população é grande, é grande, a gente tem mais de 700, até mais. É mais, hoje o número, ele é esse, mas quando você for fazer a atualização, ele já está dos 800 para lá. Mas a gente sabe, que ainda falta, ainda falta muito. Tem, porque, se tratando de transporte coletivo, ele é 100%, não, você falou aí, 100% com elevador, vai funcionar? Será que o motorista, porque eu fui cobrado, de ônibus também, eu, por ser deficiente, já entendeu o caso, já sei como tratar a situação, mas tem motorista, que de fato, ele vira as caras, fala que o elevador está quebrado, porque ele está atrasado, ele não quer perder mais tempo, a volta dele, como você concluída, e assim, vai aumentando as dificuldades. Aí o ônibus já está cheio, ele vem de parar, para que o outro fosse desafogado, voltar para frente, ou diminuir o que tem dentro dele, não faz isso, não vai parando atrás do outro, ninguém vai, tudo vai enrolando, quando chega aqui não, chega todo mundo junto. Aí quer dizer, ela retinha a consul, que nem ela tinha um compromisso, que ele perdeu, porque por causa de uma imprudência de um ou de outro, vai estar lá amplo, então assim, a dificuldade, ela aumenta, quando o deficiente aparece. Mas tratando de, de atendimento médico, do SUS, é muito ruim, visto que, você vai com determinada patologia, igual por exemplo, receber, às vezes ele vai, não vai fazer uma aplicação, e muitas das vezes, eu sei que estou trabalhando em saúde, lá na UF, e a aplicação rende dinheiro para quem está fazendo e para a instituição, entendeu? E isso, vai, você me conter, até o paciente, vai, não tem o atendimento que deveria ter naquele momento. Então, eles fazem as que fazem, assim, uma vista grossa, vamos deixar de modo, vamos deixar de modo um pouquinho, quando é, às vezes, grave, o que você tem estatal, aí, talvez, eles conseguem, coisa mais rápida, mas, a gente, como perceber, eu vou lá no médico, principalmente, o SUS, que vai de normal, a gente passa analgésio, passa isso, passa aquilo outro. Mas, eles não têm conhecimento da própria deficiência, a gente tem que explicar? E, quando explica, eles não entendem, porque não tem o costume de utilizar esse atendimento, porque a deficiência, ela começa a ir deles. Porque, aí, você explica, ele fala, meu Deus, eu nunca vim falar disso. E, quando você fala assim, estou com dor de cabeça, você já está bom de pirônia, não parece que está mal, não dá vagina, vai te ouvir. Mas, quando você fala, não estou com isso aqui, aí, não esquece que o deficiência, tem uma outra situação, que vai comprometer, aí, ele já trava tudo, é, é, vai travando. No meu caso, eu fiquei cinco anos, esperando a prótese, né, e o meu médico do SUS, pediu, que tinha que ser importado, porque eu estava da minha idade, e, mesmo assim, o Ministério Público, tanto, é o seguinte, que eu fiz, que eu tinha que ter, que eu tinha que ter, que eu tinha que ter, quando o medicamento consegue, pelo SUS, como você faz? Eu consegui, pelo plano de saúde. Pelo plano de saúde. Isso. E aí, mas, foi negado aqui, e aí, ele se levou para Belo Horizonte, para ser ligado na camélia, a questão da prótese, e, mesmo assim, eles não criaram a prótese, importante para mim. E aí, uma pergunta que eu faço, é, o sistema de saúde pública, consegue cobrir, todos os serviços, tratamentos que vocês precisam, se não conseguem, como que vocês fazem, para conseguir, esses procedimentos, serviços? Eu acho, só o problema. Não. É, aqui em Uberlândia, você vai passar por vários municípios, você vai ver a habilidade de cada um. Aqui tem óleos e próteses, às vezes, não consegue, até o futuro importado, não foi liberado, mas nós temos caderno motorizado, temos caderno normal, de bônus, nós temos material, para fazer, procedimentos que a gente faz, no dia a dia, de sonda, trautos, também tem, pelo SUS, então, assim, a realidade, cada um possível, quando, eu vou falar com o nosso cliente, se ela alterou com a pessoa, que ela não conseguiu ouvir uma coisa, ouviu, ouviu, isso não deu certo, a maioria do Ministério Público. E, normalmente, ela consegue. No caso dela, tem esse tipo, que tem a óleos cérebro entroncada, e ela foi até a nível, é, estadual, e não conseguiu. Então, talvez, por ser 4 próteses, né, que a gente já fez, 2,2,4, e, e, 2,1, e, talvez, por ser, não, lá, se esse tipo. Se tratando, que a Núlia falou, a gente, que lidar, que eu também, lidou com o paciente, eu sou o primeiro que atendo, eu sou o recepcionista, da unidade pela qual eu trabalho, então, a gente já orienta, o caminho que tem que fazer, que, diante, brigar no, da Udorri, porque eu prefiro, da Udorri, que eu até acho, não no caso do deficiente, mas em outros, que resolve, porque, como a procura, do deficiente, para a cabeça, seja menor, do que tem medo, aí, já acha que está sendo excluído, e fica naquela, não procura mais, porque se nós teremos mais força, nós ganhamos. como nós temos menos força, nós perdemos. Aí, se dificulta um pouco mais, mas resolve, não vou buscar, se nem a gente vai abrir, o caso de uma mais simples, ou de uma mais contorço, ou de uma mais tangente, então, aí dá, mas dá para voltar. alguém precisou de algum tratamento, e não conseguiu, fazer o particular? O particular envolve, né, plano de saúde, que está caro, envolve. e o particular é um problema, porque o particular, existe um valor para consulta, eu vou mais ou menos, falar um preço entre 300 a 500 reais, quando você chega lá, que pede os exames, o dinheiro que você tem, não é suficiente para pagar, que nem vamos dar um exemplo, tem 12 exames de sangue, para x situações, ele custa aproximadamente, 300 a 500 reais, você já pagou 500, aí você tem que voltar para o SUS, que aí é o momento que fala, que eu atendo, aí a pessoa, o mestre ganhou, o mestre não, a clínica, seja quem for, ganhou os 300 a 500, aí vai lá, fala, vai lá e troca o pedido, aí vem, eu atento, aí tem que marcar, se não a consulta, porque antigamente, em algumas situações, na pandemia, que deixavam o pedido, a gente, o mestre vinha lá, porque a pandemia, estava ausente, atentamente, o médico fazia o pedido, e conseguia ter o SUS, aí voltava, o médico dele, do particular, quando voltava, o médico do particular, não tinha recurso, volta, eu confio de novo, então a briga te leva, e traz, e você te perde, porque você, luta para pagar consulta e tudo, e você acaba perdendo, porque era para você, ganhar, porque você já está pagando, e fala, nossa, vou salvar a minha vida, gastando o que me sobrou, ou o que não sobrou, o que alguém me ajudou, aí você perde, você fica desmotivado, você vai até a morte, se a pessoa, for falar que não tiver, uma opinião, de lutar pelaquilo, ela vai se desgastando, e vai correr, porque se ela for sozinha, de participar, você diminui, mas é complicado, aqui na Pá, nós temos parcerias, de projetos, que, não é, o ano inteiro, mas muitos meses, que consultam, exames, como os laboratórios, é, de luz, a gente não vou deixar de falar, não dá de ser, e aí, a oportunidade, sim, a gente vai precisar, e a só, sempre muito, mas aqui, o Bernardo, voltando do SUS, existe uma turística, ferreira, ou seja, o gestor, aqui, quis fazer, um modelo, de atendimento, municipal, porém, o município, não está a conta disso, a gente tem, a Universidade Federal, que recebe, todos os, os benefícios, do governo federal, ao invés, colocar tudo isso, num local, só, eles resolveram, não, excluir, arrumar uma briga política, agora, até a Universidade Federal, e tem o município, e o município, é muito carente, e muitas das vezes, nós precisamos, sempre, primeiro, o município, para depois, eles se transferirem, para o federal, entendeu? Então, até quando você chegar lá, a sociedade, ela se passa a dar, tem N, coisas, assim, e aí, e aí, eu não vou dar um pouco, o assunto da nossa discussão, eu queria entender um pouco mais, sobre como que é o dia de vocês, ou seja, que horas que vocês acordam, que horas que vocês vão do trabalho, com como que vocês compartilham, esses momentos, é com a companheira, é com o filho, enfim, entender um pouco mais, como que é o dia de vocês, começar pelo aumento, o dia a dia, é como se fosse uma rotina, no meu caso, a minha deficiência, é um grau alto, é tetraplegia, então, eu dependo do professor, para fazer muitas coisas, para tomar uma copo de água, eu não consigo pegar o copo, escovar os dentes, tem uma escovação, mas não é completa, então, eu dependo do que eu sou, então, eu tenho funcionário, todos os dias, hoje eu estou com um funcionário, só diurda mesmo, em alto, eu não tenho, e, todos os dias, ela está lá, para poder fazer, as coisas que eu preciso, eu sou casal, eu casei em 2019, com um copo de casal, com uma era, eu e a minha esposa, na casa, e a gente não, com a gente, tudo o que vai acontecer, eu tive que com ela, as coisas, de casado, ela trabalha aqui na instituição, ela é gestora de projetos aqui, e, quem cuida mais da casa, eu sou o dono da casa, no caso, assim, de cuidar, de manutenção, de limpeza, de pôr alguém, para trabalhar, para fazer compra, essas coisas, é ótimo, mais ou menos, essa, necessitaria, por exemplo, de fotografia, constante, só voltando um pouquinho, negócio dos estudos, Eduardo Núria falou, se você olhar a realidade do Brasil, e da Irlandia, está bem avançado, e nem que nem, nem que nem usar, as coisas da saúde, o problema, não é o sistema, o problema, é quem gera o sistema, quem curta o sistema, então, assim, quando eu falo, que às vezes, ah, tem alguma coisa errada, eu despreparo, os profissionais, eu chego no médico, eu sou, eu sou pecaplégico, só que eu falar, eu sou pecaplégico médico, ele tem que entender, que eu tenho movimento, do peito para baixo, não tenho movimento, você, talvez, não sabe, você não tem que trabalhar, na área de saúde, mas o médico tem que saber, então, são essas coisas, que eu falei dos estudos, que não é normal, e na rotina, é isso que eu lembro, e você, como que eu sou, o dia do dia? Aí eu vou, o Marcio agora, o Freire, dando para cá, na vida, assim, anfo, eu e a esposa, a esposa é, 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 o Marcio, teve que voltar aqui, né, na faca, eu comecei a pra cá, aí, nós viemos pra cá, toda segunda-feira, aí, em Marcio, de 2019, 2020, meu pai, caiu no ônibus, aí, domingo, eu tenho 91 anos, aí, a gente tem, esse, que é, que eu não ia direto, aí, ele falou, eu vou fazer pra cá, porque, aí, já está, uns três meses agora, nós somos seis irmãos, agora, temos três ou quatro meses, três irmãs, eu resolvi dar o raio, com o avó, que ele veio, com a irmã minha, muito pequena, não, então, aí, que já, lá, tudo lá, não, já, não, mas, aí, a nossa vida mudou muito, porque, eu que me dava no meu pai todos os dias, e, por isso, Deus é tão bom, que, quando eu caia, eu quebrei o meu tecido aberto aqui, aí, melhorou, né, agora, comecei a dar no meu pai, eu comecei a sentir, entendeu, que eu que me dava no meu pai todos os dias, no começo, tinha que dar três, quatro anos, né, hoje, me dava no meu pai, porque, ele pede para ele, ele usa a pláudia, fazer xixi, faz a pláudia, o povo, pede, o povo, leva, aí, quando ele está mais, você bate, faz a pláudia, ele dá pra mim, ele dá pra mim, ele dá pra mim, ele dá pra mim, bate, vamos ver, aí, eu fazer isso, e, isso, com a perna, cagado, esse dia, eu não me levanto, mas, não, 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 e você, assim, a minha vida é um pouco bem corrida, eu já levanto, já faço um café, já vou parir, tem dia que eu estou fazendo garanjinha, tem dia que eu estou fazendo tempero, e, aí, já dou uma arrumada na casa, e vou sempre vender, né, tem dia que eu venho tempero, tem dia que eu venho gelatina, e, chegar à tarde, tomar um banho e descansar, bem bonito, e o lazer de vocês, o que vocês falam, assim, para dar uma, uma estardecida, um, eu vou falar que eu gosto de tomar uma cerveja, né, vai chegar na vez, como foi isso, né, eu gosto mesmo, eu gosto de viajar, é, eu viajo bastante, desde casa eu viajo a todos eles, adoro viajar, gosto de sair bastante, eu vou tirar a boca, com o Marginho à noite, com a esposa, e amigos, eu gosto, gosto de lazer, e gosto assim, sou atleta, ainda não competi, mas, para mim, treinar, é um lazer, porque eu estou gostando muito, para, de mim, para, de mim, por favor, de mim, em outra petequinha, isso, a gente está pensando, em mais de ano, nós vamos fazer uma competição, agora, no Rio, em São Paulo, pela primeira vez, vai trazer a metade, para a inscrição, não, o meu técnico, hoje, falou para mim, assim, do meu ladinho, você está sabendo, nós vamos, só por esperança, essa primeira vez, não vou criar, muito expectativa, porque ainda estou tranquila, é isso, estou tranquila, eu sou a ser, primeiro ou segundo lugar, não, 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 eu vou para o pescamento, eu vou participar, está ótimo, está ótimo, sim, está ótimo, entendi, e você, Diana, o que? Ah, no meu dia a dia, eu levanto de manhã, eu convido minha mãe, minhas irmãs, levanto de manhã, geralmente, eu faço café da manhã, tem os meus sublin, que eu ajudo a olhar também, e quando, igual, por exemplo, agora, eu estou fazendo aqui, depois, que voltou, Denise, as fisioterapias, eu estou fazendo aqui, na segunda e quarta, e, assim, eu saio para resolver minhas coisas, eu saio com as minhas amigas, sempre no meu dia a dia, é isso. Olha, ele já está olhando, ele já consegue, não vai chegar na cabeça. A boca já está sequinha, vou acabar. A gente está seca para outra coisa, o relógio, olha o relógio, olha o relógio, vou até tomar um copo d'água, para o Jair, e aí, tem água, precisa ser enorme. Obrigado. Obrigado. E, vocês têm alguma restrição de dieta? Não, não. como de tudo, para mim, não se não faz nada, quanto mais, melhor. Só os comestres. A minha está aqui, em janeiro agora, está pesando 78 quilos, ou menos, até janeiro. Aí, do nada, assim, eu não, eu não lixo, não, não, eu fui na médica, na médica, eu disse, nossa, está no limite do diabético. Aí, já, né? Aí, eu falei, não, eu não tenho que ir, aí, eu pedi um lote de sangue, eu ia fazer, eu não tinha diabetes, não, eu quero o prévio, mas já me derrubou bastante, só que, vai ter se batalha, mesmo. Cortou muitas coisinhas, Agora eu sou do círculo, meu Deus, é mais, é mais, pé de fogo, pé de água, dobradinha, oi, 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 então ninguém aqui tem necessidade, e vocês mesmo que cuidam da casa de vocês, de atividades do dia a dia, de limpeza, de alimento, supermercado, ou guarda-ma, como que é essa rotina de ouvir de vocês? Para renovar, eu faço tudo em casa, segundo as lágrimas que eu estou fazendo, eu estou fazendo isso em trato de equilíbrio, estou adorando, e estou fazendo serviço para renovar a companhia, nesses dias, em casa, eu vou ao mercado, assim, e eu tenho que ter tudo na casa. e não me expor, um pé do lado, um pé do lado, um pai de casa, 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 eu mesmo, eu faço, minha namorada faz, mas eu que for no mercado, eu já trabalho próximo dos mercados, então dentro daquele meio do tempo ali, eu já procuro fazer, não que não vá no estado, eu não comigo, mas eu já adianto bem, porque já trabalhei em supermercado também, então eu já sei onde está, e procuro as ofertas, e ali vou aproveitando e dar tudo o que eu preciso, até eu levar para ela, falar que é que você quer, porque eu já estou no caminho, então lavo, passo, eu mesmo que faço, eu acostumei desde pequeno, então isso aí me facilitou muito, porque eu venho no Japão, frente do negócio, e já vou trazer, que é muito bom, porque aí a gente vem para aqui, que eu faço tudo. E eu também faço tudo, porque eu moro só, meu Deus, no mercado faço compra, faço mercado, eu faço tudo. e no final de semana eu gosto, eu estou fazendo um amigo, eu dou um produto, ração à carne, nada de álcool, gosto muito de uma coca. Só uma pessoa para lá, mas aí, para a gente vai sobrar, eu vou resobrar essa coisa. Mas a gente tem que fechar esse bloco, é porque o que falta para o dia a dia de vocês, ser melhor, dentro da realidade que vocês têm hoje, o que vocês concedam para que esse dinheiro, ele vai ser melhor. Dinheiro. Graças a Deus, eu sou feliz, do jeito que eu sou, tem muitos amigos, minha família é muito incrível, muito legal, e para, graças a Deus, minha saúde é boa, sempre falta, tipo assim, dinheiro, mas a gente vai levando. e você, e você, realmente? Olha, assim, é, o que falta é, assim, a gente, porque bem em casa é mais complicado, né, a gente, bem em casa não tem muito assim, eu gosto assim, de viajar, de passear, sabe, mas assim, muitas vezes, muitas vezes, a gente não tem, assim, quando sai, sai mais uns final de semana, vai e volta, é muito longe, aí eu sempre fico, não é mais, mas é só lavando a minha, e eu, não sei se, o que é que fala, do que eu sou, assim, eu acho que a questão, estava fazendo, também, de silêncio, que é o, eu vejo assim, eu depender de uma pessoa, colocar a cadeira no carro, isso me incomoda, mesmo que tem pessoas, que às vezes oferecem ajuda, tudo, né, é algum local que eu chego, e eu vou depender da outra pessoa, também, para me ajudar, também, incomoda, é, a violência, a pessoa não está preparada, tem que carregar, não tem, na cadeirinha, ele chega lá, para me transferir, às vezes, a pessoa tem que carregar, sensibilidade, até o nosso injetor, muito, não, nem para acontecer no assinante, às vezes, eu te carregar, eu não sabe te carregar, te machuca, né, mas assim, é as coisas que, que me deixam incomodar, no dia a dia, é isso, é sensibilidade, independência, independência de alguma situação, de alguma situação, não que as pessoas não façam, não, para a gente, pelo contrário, o brasileiro é consolidado, a família da gente, mas, é igual a número de exemplo, às vezes, falta essa, dependência, independência nossa, já, detalhes, por exemplo, ela mulher, vai subir no avião, um time inteiro, um aparato, tal, para poder conduzir, até a pontuação dela, ela depende de funcionário, carregado, é meio constrangedor, acho que essa dependência, às vezes, é o que fala, às vezes, tem cadeira, mas ela não está funcionando, é, é, porque como já não usa, deixa quieta, aí tu carregou, na hora certa, aí vai pegar ela, com boa vontade, vai de qualquer jeito, mas é qualquer jeito que vai, aí pega, desagera, aí tu tentando, vai cortar, o que eu imagino que seja, né, porque não é fácil, você pega, vai, não tem, deveria ter, fazer manutenção, para, é, o romano, o zelho, para que, para quando você se está, aquele equipamento, ele está disponível, para, dovo morrendo, para ir até lá, voltar e fazer, aquela manutençãozinha básica, acho que o aeroporto, ele não tem aquele, mecanismo, de manter o mesmo nível, e chegar ao mesmo nível, do da porta, então, ainda funciona, aquele problema de escada, esse negócio é especializou, que é o chá, não, 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 em outros aeroportos, aquilo lá, a gente não faz, a gente quer vai, não, é assim, é especializou, agora, quem sabe melhor, quem sabe melhor, e falando de acessibilidade, também, de profissionais, treinados, para, atender a pessoa, onde eles conhecem, em todos os lugares, é hotel, é avião, é o SUS, você sabe, todos os profissionais, não tem, não tem, não tem, não tem conhecimento, não procura saber, quando você chega, eles acham que é coisa de outro mundo, até, a gente que já tem deficiência, já sabe as dificuldades, ao falar, a gente já percebe, que ele já cai, com deficiência, da informação, a gente já tem que entrar no meio, atropelar, que eu falo assim, vai tentar corrigir, vai tentar mostrar, porque eles nem sabem, para onde vai, aí fala, como é que eu conduzo, essas situações, não falam, peraí, nós temos que fazer isso, não, eles costuram falar assim, é, você só descarta, não, mas nem um pouquinho, não, não, mas se a gente, vai te ajudar, você vai, não, então assim, eu sou paraclete, então assim, já, é verdade, não é, é porque a gente tem a cadeira, antes ela está usando a cadeira, é a amizade disso, eu quero te mandar levantar, e subir lá na mata, é, a enfermeira, que tupou meu dedo, que estava infeccionado, no dedão, está doendo, aí é, deve estar doendo demais, não tem necessidade, é, só porque está na cadeira, ou só porque ela é letra, porque ela acha que é só, parou, desligou, levando e vai, aí, é muito complicado, é isso, que eu vou falar, mas se, não, se responda, a cadeira, tá bom, você vai engerir, só mesmo a necessidade, fazer feriça lá com o médico, não, essa eu tenho que contar, a médica, eu sou aposentada, por tempo de contribuição, já tenho sete anos, a médica virou para mim, para você ser paradérgica, e me deu uma olhada, assim, na minha esquerda, aí eu falei, gente, eu estou com um álbum, na fome, falei, quase que ela não me passa, é, é, gente, é, despertar, é, ela, a gente está, não profissional, tinha que se ter, gente, que não conseguia, a gente vai, 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 igual o elevador, o elevador estragou comigo, dentro do homem, aí eu descia, nem nada, aí eu, estava vindo na cadeira, e falei, tipo assim, tem como você descer a escada, que é mais figa, ah, ah, só tem como eu ficar em pena, tem como eu não dar não, se eu estou na cadeira, aí eles, chamou, era lá no terminal central, aí chamou o João lá, que eu nem conhecia, a gente fica, sem o nosso, constrangido, né, constrangido, então, vem pegar, quem não conhece, pegar a gente, pula embaixo, pega a cadeira, tem como você sabe, é o que aconteceu comigo, que na quarta-feira, eu sempre vejo fazer, os fisioterapeitos, e com o deitado, aí, eu fui pro ponto a mim, aí, na hora de acionar, o elevador para descer, eu desci o canto, mas na hora de acionar, para fechar, ele estava, eu, nós pôs no encontrão, uns 10 minutos, uns 15 minutos a mais, para o rapaz, o motorista acionar, o elevador, não funciona, não funciona, não funciona, não funciona, não funciona, tem demais, não funciona, aí, o que que eles fizeram, o que que eles fizeram, aí, ele puxou o elevador, de um jeito lá, até que a porta fechou, deu para ir até o terminal central, aí, chegou lá, cinco ônibus, para me tirar, com a cadeira de roda, de cima do ônibus, me colocou lá embaixo, e falou, agora você vai pegar outro ônibus, e vai para o seu destino, é um destaque, tem outros ônibus aqui, que funcionam, tranquilo, mas já tem outros que, lá em Brasil, eu tive uma oportunidade, de ver um ônibus, que o piso dele é baixo, porque ele não precisa, porque a gente devia solicitar, fazer uma campanha, para todos os municípios, tirar esse elevador, que não funciona, que isso é só político, entendeu, alguns poucos funcionam, e eles adquiriram ônibus, no piso baixo, ou seja, ele chega, ele fica na altura do perfil, então a pessoa tem, que é cadeia, não precisa ver cheia, assim, sempre aí, não precisa ter, não precisa ter, mas já tem, quando elas vim fazer, o terminal de Santa Lucía, e o avião, tiraram, 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 porque as estações, aí que as estações, chegou, ela já não dava certo, como dizem o pilar, por isso que era aquela mudança, e aí mudando um pouco de assunto, mas ainda nesse tema, que eu vou chamar aqui, de tecnologias, assistidas, na pauta, cadeiras, assim, eu queria entender, quais são, as principais, que vocês usam, no dia a dia, e aí estou falando, de cadeira, seja motorizado, ou não, ou não, ou não, qualquer tipo, de dispositivo, que vocês usam, para usar o computador, para usar o celular, bengala, guleta, enfim, qualquer coisa, que facilite, a vida de vocês, o que vocês mais usam, com qual frequência, vocês usam, esse tipo de tecnologia, enfim, eu queria entender, um pouco mais, a necessidade, e de quais equipamentos, vocês precisam, para ter uma vida, melhor, e mais fácil, e mais prática, hoje, eu preciso de uma ordem, esses que já estão usando, minhas educações, e uma, vem da minha, hoje, o negócio é da minha, como se parece, porque, como eu disse lá, no início, a gente vai, se degradando, é o meu, faz a minha, e eles ficam, fazem graça, entendeu? Entendi, eu ia estar, grande, grande, bom, para os meus filhos, e eu faço, assim, só para eu sair, para muitas distâncias, assim, para sair, vim aqui, e na comunidade, eu ver alguma coisa, eu uso a cadeira, mas dentro de casa, eu uso o andador, e as ventanas. Hum, entendi. E tem algum tipo, de tecnologia, que vocês precisam, e que vocês, não tem, não tem acesso, seja, uma pessoa burocrática, no estado, seja, uma pessoa, falta de recurso. Eu uso a cadeira, motorizada, já por fazer tudo, a gente casa, e o trabalho. E aí, no meu banheiro, já tem o banheiro adaptado, e eu não preciso, de cadeira, que pode. Tecnologia, sempre volta, mesmo, o perigo, né, com as especificações, para cada docente, de ciência, isso aí, me ajudaria bastante. Mas, claro, depende do poder positivo, de cada um. Acho que, quanto melhorar nisso, e, os detrans, nacionais, que pudessem, facilitar um pouco, a situação da pessoa, com a ciência, não no sentido, de doar uma carteira, mas, porém, eles, te cobram, de alguma forma, você parece, uma pessoa normal. Sem dizer aqui, se é de verdade, você tem que encontrar no horizonte. Quando você tirar a Capitila, você paga mais, do que a pessoa, pelo menos, na mente, ela não precisa chegar a ser. É dentro da Capitão, aqui, do Minas Gerais, você tem que encontrar o horizonte, uma cidade, de tamanho, perder a reprodução, você paga o processo, mas, a maioria, a pessoa, com medicina, tem que ir para o horizonte. E, além do que, às vezes, eles veem, a gente cobrando, eles só querem ganhar, mas, porém, nós, pessoas com deficiência física, maioria, nós temos um nível social, muito baixo. O programa, que o governo, oferece, é para pessoas livres. Hoje, para você comprar um carro, que você possa dirigir, você sempre, 110 mil reais, por mais, simples. Entendeu? Ou, assim, você tiver um tipo de deficiência, por lá, no fundo de quintal, e fazer umas educações, se o Detran pegar, prende a gente, toma a carteira, e prende o carro. Aí, isso está pior, entendeu? Então, não é eles ver, a gente, assim, como um coitinho, nossa, vamos doar, eles só pedem, só querem, mas, não, eles têm que olhar, nosso nível, financeiro, por quê? Então, faça um programa voltado dessas pessoas, também, porque se gasta muito esse país com outras questões, né? Então, vamos voltar, assim, um olhar, mas, né, uma pessoa com deficiência. ou seja, se pudesse liberar carro usado, entendeu? Mas, não, o governo só libera carro de sede, então, você tem hoje, era 27% do imposto, o governo atual, o mineiro, tirou 12,5%, ele se comprometeu totalmente, agora, só o federal, está 12,5%, então, quem tem 100 mil reais, você acha que vai ser questão de 12 mil reais? Não vai, isso é muito simples, entendeu? Agora, nós não, se, nos oferecesse, às vezes, um carro usado, de qualidade, 50 mil, já atenderia bastante essa classe. Hum, perfeito. É certo. E, mudando novamente um pouco de assunto, eu queria entender sobre educação, eu tinha liberdade. Tem alguma instituição de ensino que fornece serviço especializado para atender às deficiências que vocês possuem? Eu acho que nós já era uma. Você estava em uma escola específica para pessoas de deficiência? Até tem, mas, aquela vez, não. A física, eu acho que não. Agora, tem as doenças que ele está, as doenças que ele tem, e eles se comprometem, por exemplo, a pai, e tal. É certo. Mas, em termos de deficiência, a gente, a pai mesmo. A pai não é a pai, Então, na escola, na escola, na escola, eu tenho, ela ainda tem essa escola, mas, Tem uma escola, não é? Mas, todo mundo está contra cotas, seja na cultura, você observa, todos os segmentos da sociedade é contra cotas. da entrada. É. Não tem, não tem, esqueci. É outro tipo de atendimento da aula, é a escola, não sei. Não, é outro, é o que está? É, Matheus, eu posso falar? Oi, pode falar. Não, eu queria proberar a edificação, mas, a gente tem que ter um tipo de atendimento, que, no caso, é impossível. Então, todos estão se dedicando, porque é uma escola, especial, para ter dica, para ser uma deficiência, Agora, o que tem com as escolas é as falas de recursos, para atender especificidade de cada deficiência. Só que é aquilo que a gente volta à falta de preparo dos profissionais. Então, falam da saúde, da educação, da... Todas as áreas, né? Eu acho que deixa muito a desejar, os órgãos públicos, tanto na Municipal, Tribunal e Jornal, é que elas vão ter preparo mesmo dos profissionais, para que eu vejo a pessoa que deseja. Muita gente não sabe dos direitos dela por causa de informação, não tem acesso por causa de informação. Aí, inclui família, inclui, né? A própria pessoa que é acomodada também, que a pessoa também é preocupada com isso, que não vai a única, que não busca, né? É só ver aquela... aquele que só vem a nós, não se ganha nada. Outra que só olha comigo, né? Esquece o coletivo. Então, tem toda essa coisa de todos, que impede a gente muita coisa das pessoas que eu sei. Entendeu? E... Como vocês estudaram? Vocês estudaram em escolas regulares? Ou vocês estudaram em escolas, em instituições especializadas, como liberal? Principalmente quem tem deficiência desde criança, né? Como que é isso? Na escola regular mesmo. Na escola regular. Na escola regular. Inclusive, tinha degrados e era difícil pra mim no ensino, né? Mas só tinha era deficiente. E... E... Eram públicas ou privadas? Públicas ou privadas? Públicas ou privadas? E nessas escolas, elas tinham algum tipo de... Ajustes pra facilitar o dever de vocês? A Zaira já falou que... Não, não, né? Mas tinha alguma coisa pra evitar, facilitar? Barra, bomba... Qualquer tipo de tecnologia assistível? Sim. Então vamos... Essas estão sendo implantadas na marra, agora, recentemente, de acordo com a cobrança que está sendo exigida, de acordo com o local, a necessidade ali naquele momento. Porque vai de cada caso, né? No momento que a cobrança passa a ser mais... Como é que eu falo? Mais fígida aqui, por uma determinada situação, que vai começar um projeto. Mas vamos fazer todo o preparo pra ser feito aqui. Sim. Eu já, uma vez que eu fui botar... A escola que eu botava era porque tinha descada. Aí, tem esse... Descerra-olha e tal... Chamam o policial pra botar lá embaixo. Eles não pensam em deficiência. Até pouco tempo, ainda tinha a escada lá. Que aí eu mudei de local. Mas, mudou pouco tempo agora. Há uns quatro ou cinco anos. Agora, mudou. Não tinha estado. Não. E a falta... Aquela propaganda na televisão. Não poderia mudar o local pra pessoa ter ciência. E eu fui lá, mudar. Mudou. Já acabou o tempo. Falei, mas a propaganda que está na televisão. Preparado. Aí, eu fico pensando. Olha o tanto que está despreparado e o tanto que faz as pessoas de roupa. Né? E outra coisa. Eu acho que todos os indivíos. Os indivíos. Os indivíos. Os indivíos. Existem isso. Certo? Porque existe uma lei que a pessoa pode voltar no local mais próximo da sua casa. Por que a pessoa desce? Porque desce se o barco não tem local. É adequado? Ou quem tem que procurar o local? Tem que procurar o local. O lugar tem que ser adequado à pessoa com deficiência. Com deficiência adequada ao local. Entendeu? É o que a Denise está dizendo. A inclusão é isso. É... Eu tenho que ter acesso a qualquer barco. Você que não é pessoa com deficiência física. Vá. Eu não tenho que escolher o mercado que é adaptado. O mercado ele tem que estar preparado. Ele tem que estar. Seja o que for. A unidade de saúde tem que estar preparada para a pessoa com deficiência. Mesmo que não venha a escola de cuidado para aquele caso. Por exemplo. É as ruas. Avenidas. Becos. Seja o que for. Independente se passa um. Se passa um milhão. Se não passa. E os locais. Então todo o lugar tem que estar preparado. A nivelar da forma que vai atender. Seja ele qual for a deficiência. Só aqueles movimentos. É isso. Quando uma casa começa maior. Por um motivo ou outro que levou a televisão. E repercutiu aquele assunto. É que vai. Porque quando abrange mais. Então não pode. Então vamos lá. A partir de agora. Aí pede um parecer. Aparecer da. Ah. Vamos tomar providência. Mas pega aquela. E faz de qualquer jeito. Também. A casa faz de qualquer jeito. Porque às vezes não está bem rápido. É igual nessa americana aqui. Toda vez que eu vou lá. Estou na gradinha lá. Assim. Fechada. Não sei se você já entendeu. Tem que ficar esperando o rapaz. Tem que ficar esperando o rapaz. Se alguém abre. Se não tiver. Tem que ficar esperando abrir. Aí eu. Questionei para o rapaz. Falei. Tem que ficar aqui. Tem que passar muita gente. Falei. Não. Então tem que deixar o funcionário aqui. Falei. Falei. Tem que buscar. Você está apertado. Até o filho vai enxergar. Você já fez tudo que devia. Mais um pouquinho. Essa semana. Eu fui na loja. Lá na electroção. Só que tem as duas lojas da electroção. Uma não tem o levador. A outra tem. Mas só o levador se quebrava. Eu falei para ele assim. Toda vez que eu vim pagar a prestação. Você não tem nada a ver. Mas toda vez que eu vim pagar a prestação. O levador está estragado. Eu quero questionar o gerente. O gerente que está na loja. Eu quero saber. Qual a hora que o gerente está na loja. Eu quero que venha aqui. Para me pagar na hora que o gerente lê. E ela. Não. Tal. Entendi que tinha. Tal. Eu falei. Não vou pagar na minha loja. Porque tem hora que. Você fica batendo tanto na tecla. Fica. Você. Fica nervosa. E. Isso. Isso que. Eu falo assim. Se eu. Se eu. Correr atrás. O outro cadeirante vai correr. Porque. Eu não tenho muito tempo de ficar. Esperando o gerente. Para fazer uma coisa e tal. Se eu me questionei várias vezes. E não resolver o problema. Deixa na outra pessoa. Porque tem uma impressão. Tem um tempo curto. Chega lá e. Entendeu? Papel e papo. Mas. Voltando só um pouco. Do outro assunto. De educação. Como que vocês acham. Ter acesso. A estudo. A educação. É. Facilitou. Ficou. A vida. De vocês. É. Falando em educação. Vou contar um fato. Que ocorreu comigo. Assim. Quando. Antes da gente. Da gente ir embora. para o Monte Norte. Que era a cidade. Mais próximo. A gente morava. Na fazenda. Via meus irmãos. Inca escola. E tudo mais. Minha mãe. Eu queria. Estudar. E tudo mais. Aí. Lá. A gente. Tinha. Tinha. Uma escobinha. Que era de. De. Primeira. Quarta série. Aí. Nesse meio tempo. Meu irmão. Me levava. Enfim. Para mim. Aprender. Nas leis. Entendeu. Aí. Quando. Meu pai. Sesseu. A gente. Pegou. E. Foi embora. Para. Para mim. Estudar. Aí. O diretor. Virou pra ele. E falou assim. Que não. Que lá. Na escola regular. Que eu. Tinha. Que era. Para. Para o pai. Ou para uma. Escola especializada. Para o pessoal. Comerciente. Aí. Minha mãe. Pegou. E me matriculou. Na pai. E lá. Eu estudei. Acho que. Uns. Quatro anos. Aí. Nesse meio tempo. A diretora. E a professora. Falou. Não. A Juliana. Ela tem capacidade. Sim. De estudar. Na escola regular. Com qualquer outra pessoa. Aí. Lá. Eles me matricularam. Eram duas escolas. Era estadual. E a municipal. Aí. Minha mãe. Me matriculou. Na escola municipal. Foi até onde. Eu fiz a 8ª. E o primeiro. Segundo. Terceiro. Eu fiz o 5ª. Hum. Entendi. E. Agora. Eu vou. Mudar novamente. De assunto. Igual. Mudar de assunto. Toda hora. Né. Oi. Antes de levar o domar. Eu acho que depois desse toque de mobilidade. Eu acho que depois desse toque de mobilidade. Eu acho que vai até trazer. Você acha melhor fazer aqui ou lá fora? Vou colocar lá fora. Vou colocar lá fora. Muda. É. Muda de ambiente. Muda de ambiente. Muda de ambiente. Acho que mais uns 15 minutinhos. Não tem que falar. Que eu tenho que falar. De mobilidade. Que eu sei que não tem um centro muito complicado. É. Aqui o Bernardo. Diga. É. O transporte público consegue atender. As necessidades de vocês. Para quem não te viu esse meio. Em número sim. Qualidade não. Né. Porque número tem de onde suficiente. Para atender todas as deficiências. Porém. Que nem cada um vai dizer. Eu falo que eu já trabalhei na. Na empresa. Uma das empresas. São três empresas que estão aqui. E o elevador. Com problema. Então assim. Tem vários fatores. Que. Prejudicam isso. Porque. É a cidade. Com 100% de ônibus. Com elevador. Porém. Talvez a única cidade. Com problemas. Dos elevadores. Né. Não vou dizer a primeira. Também. Eu falei só da maneira. Para a gente. Porque. Né. Na. 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 Então. Mas aqui. Metem. Portura. Coraando. Coraando. Né. Precisava fazer uma reavaliação dentro dos ônibus, com a nova intensificação deles, e fazer a troca para os ônibus, pelo menos onde as linhas atendem mais eficientes, esses ônibus com dois ou três lugares, até mesmo para ter mais espaço, porque quando a frequência é grande nas entidades, então precisa... A frequência tinha, mas falava de dois lugares. Isso. Quando a gente viajava em uma consta, aqui na parte, foi para o ônibus, os cento e cinco eu pego ele lá perto de casa e me desço aqui no meio dele, e aí a gente já passou por um cadeira, né? Aí eu pensei agora... Só para entender, quando já tem uma pessoa... Só tinha um lugar. E aí quando esse lugar está ocupado, não é um espaço para ele? Não, não pega o outro. Mas tem... Não tem como dizer, a pessoa cadeirante, por exemplo, tem um local no ônibus, serve para você estacionar, tem um cinto, tudo, entendeu? Então só tem esse lugar. Se tiver dois cadeirantes no ponto de um ônibus, e tiver só um lugar, só vale um. Mas já aconteceu, de eu estar no terminal central, tem um ônibus de dois lugares e um motorista, não ia subir o elevador duas vezes, ele ia subir só o senhor e eu esperava o próximo. Na época eu tinha poucos pratos e eu dependia do elevador. Cadê o celular? Cadê o celular que você foi lá? Eu liguei na empresa e a empresa falou... Ela se eu tivesse lá, não ia gravar. Aí o que aconteceu? Aí eu peguei... Vou lá do Ministério Público. Qualquer hora que eu subia, o que eu tenho... Mas a gente, corre comigo lá na família. Aí eu fui de um ônibus e fui lá para o ponto 121. Quando eu chego lá, tenho um ônibus de 121, porque eu estou estragado direto, conheci também, tirei ônibus e liguei lá. E o ônibus de 121 também tava com elevador estragado. Ontem cheguei a terartet no meu curso nessa novembro, quando cheguei no meu curso em nove e meio, quase terminou o curso. Aí eu liguei pro professor e falei... Eu estou enchendo atrasada porque dois anos passou e todos os dois estavam com elevador. Um estava com cadeira e o outro estava com elevador estragado. Desde Uberlândia tem vários ônibus com elevador estragado. E o outro mesmo. Entendi. E tem algum de vocês que o transporte público não é a principal forma de ocupação? Que pode ser um carro, pode ser um carro... Eu também, pode ser um carro. E os Uber, podia ter mais Uber para carregar cadeirantes. Eu acho que o que eu saiba tem dois só. E toda vez quando você liga ele não está ocupado. Uber ou táxi? E quando eu falo do Uber ela fala agora... Porque para pegar o táxi mesmo. Para pegar o paciente aqui na Vale, tem uns que não pega comida. E eles cruzem daí. Porque sabe a hora que você liga. Não tem dois, só tem dois. Só tem dois. Não, só tem dois carros que eu liga. Toda vez que eu liga também está ocupado. E eu prefiro ir de ônibus. Porque eu saio mais cedo. E todas as vezes a gente tem que fazer mais. Igual agora. Eu saio mais cedo e saio de casa. Eu tava com medo. Eu tava com medo. Eu tava com medo. Mas a gente tava com medo. Mas a gente tava com os ônibus. E você vai dar dessas coisas de verdade aqui. E vocês precisam de pescar. Você não sabe de que precisa de pescar. Se eu fosse dois ou três, ônibus. Eu ia me chamar e tal. Eu acompanho esse caso aí um desses. Eu estou puxando. Toda vez que chama. Eu também não levo cadeirante. E esse pessoa fala cadeirante? Ele é você pagar? Como é que é? Não, ele é para quem já eu te dar. O telefone desse funciona e você paga. Não tem, não tem. Eu te dou. É uma missão que eu via muito carregado. Funciona assim, você liga, vem mais próximo, certo? É assim que funciona. É uma cidade da Marela. É específico esse intervalo. É, esse é, mas deixa eu te falar, é direto no conselho. E como você já varia, de maneira geral, a condição de mobilidade aqui em Verão, de maneira assim bem geral, considerando todas as opções de caminhos, acessibilidade, mobilidade nos espaços, com rampas, elevadores, um panorama bem geral. Como que vocês veem isso aqui no município? Não é só pelo almoço, tá? Comparado com outros lugares e cidades que você vai passar tudo aí, você vai ver que o Verão é ótimo. Só que na realidade não é. Falta. É, falta muita coisa. A mobilidade urbana, por exemplo. Eu não ando em passeio nenhum, praticamente. Minha cadena motorizada, eu tenho pouca equilíbrio. Então, eu só ando na rua. Ah, mas ali não tem a rampa do estado? Tem. Você sobe na rampa do estado e de frente a rampa do estado você vai encontrar um obstáculo. Se não vai passar. Ou é ímbrio, é caído, passeio. Então, sim. Está quebrado. No paralelo. Já é. Uma cidade. É... 100% adaptada. Mas no dia a dia, ao mesmo ver, não. Mas você passando, você vai achar as caras diversas. O deficiente passando, ele vai achar as dificuldades. Porque você vai ver, vai ver as placas. Nossa, a rampa, a sinalização, esse aqui atende, tem essa acessibilidade, esse aqui tem. Mas para quem necessita, a dificuldade está bem clara. Está oculta. Então, não tem isso. É muito visível. Você passa aqui, você vai ver. Você vê as calças do vento empitadinha, beleza. Mas quem precisa, infelizmente, os obstacãs do outro. Ele sobe na calçada. Quando ele passa a calçada, alguém quebrou ali, não tirou o empurda, não fez o reparo, nivelar esse aqui para continuar. E lá ele começa. Aí, onde a acessibilidade dele para manusear é difícil, tem dificuldade. Tem muitas árvores, por exemplo, que atrapalham. Tem muitas pessoas de lixeira. Tem muita calçada explorada. Tem calçada que tem isso aqui, ó. Ela começa de um dia, mas no meio ela vai virando uma cobra e vai virando. E você não consegue. E depois que jogou esse assolto, que ficou ainda mais pior. Porque eles fez o assolto certo, mas aonde tem acessibilidade, eles deixam que vão. Não. Tipo, ficou a barriga. Ficou a barriga. Aí você vai. Você vai vir. Aí você vai ver que isso desagere. Aí vocês se sentem inseguros andando no asfalto? Aliás, vocês se sentem inseguros saindo dentro? Eu sempre perguntei a obra. Não, não, não. Porque a gente conversou muito sobre isso. Pronto. Vocês se sentem inseguros andando nessa forma, andando e vejando? Não. Não sinto. Mas só que o problema é que você vai andar num passeio, você anda tantos metros. Quando chega num passeio, já está dizendo, é aquele degando. Aí você tem que pedir a alguém para te ajudar para pôr na rua. Aí, na rua, você anda melhor de ter de passeio. Aham. Entendi. E outra coisa que é muito perigoso, mas... Aí você vai para o passeio e vai sair da rua para o passeio. Quando você anda, você olha o seu passeio e está bonitinho. Se a casa está de um jeito, a outra está do outro jeito. Se a conversa não está do jeito, a outra está do outro jeito. São 10, 15, 20 metros. E eu falo uma coisa também. Quando, por exemplo, eu quando vou andar lá no centro, de vez em quando eu vou, as rampas, tem as rampas. Tem uma que é muito perto, tem uma que desce muito assim. E quando a gente vai descer da rampa para a rua, ela fez tanto aqui, olha. E quando a gente vai descer da rua... Eu já desci numa rampa, porque essa rodinha bateu num buracinho no final da manhã, e eu caí muito bem. É isso. Bem próximo aqui. Mas a gente está com um projeto piloto para formar a primeira instituição, e ele próximo, antes de levar a luz para outros bairros. A gente tem que ver que próxima instituição, a instituição foi cair bem aqui, olha. E aí, falando de segurança, eu queria saber se vocês já souberam presenciar, ou já souberam algum relato, ou de ódio de violência mesmo, contra pessoas com eficiência. Deixa eu só voltar na pergunta anterior, você me vai? Claro. Falando de acessibilidade. O gestor aqui, acho que ele é comércio social. Essa é a minha visão. O prefeito. O prefeito. Por exemplo, o outro anterior, ele tinha nas ruas estacionamento, toda esquina lá do centro tinha estacionamento para delegante. aí voltou a qualquer coisa, ele virou mais de 70%. Por quê? Porque criou um projeto aí de estacionamento pago. Então, quando menos pago, melhor que eu não me escuto. Exato? Entendeu? O que você acha que você está fazendo a lei de dificuldade de estacionamento? Eu acho... Eu acho que isso é uma questão. Eu ando num prato a todo lado, eu vejo, diz respeito de gente estacionante, se ele vai colocar a qualquer item. E as não portas. Mas vai bater um monte. Não, você só vai ter uma superna e desça de orientação. Vamos, vamos lá. Toda esquina tinha um... Mas não tinha dificuldade antes de estacionar. Tinha, não tinha. É, mas não tem dificuldade de estacionar. Às vezes eu chego e tenho dinheiro de estacionar. Talvez o problema seja que essa pessoa não é respeitada. Muitas vezes as pessoas se estacionam não é respeitada. Essa semana mesmo, senta, ali perto da Pernambucana, a gente lá na busca, em vez de semana, carro estacionado lá, né? Sem o cartão. Sem o cartão. Aí, fiscal, o pessoal passando pra lá e pra cá ela tá vendendo aqui no outro. Entendeu? E eu demorei pra fazer esse cartão. Porque o ano, ela acabou. Porque você tem que estar trocando. Entendeu? Chegaram em mim e falaram nós vamos enchar seu carro. Eu aqui, brincadeira. Eu falei, mas eu não sou. Não, mas você não tá dentro das normas. Com o cartão, nós vamos enchar seu carro. Eu falei, não, vou tirar ele. Aí, pus na minha cabeça nós precisamos fazer o cartão e se identificar. Eu peço. Vai de duas horas. E aí, falando sobre violência mesmo, tem que ser segurança no campo. Vocês já souberam, já presenciaram, já sofreram algum episódio de violência contra pessoas com deficiência? E a física, violência verbal, tipo de violência? Tem que ver já. O papai estava na... Na rampa? Na... Aí, eu fui questionando pra ele, que eu queria subir com o parceiro. Nossa! Eu venho tirando aqui e tal. Aí, eu pensei, eu pensei, já que eu tô xingando, vou tirar meu celular. Quando eu tirei o celular, ele falou que você filmasse ele quebra meu celular. Eu pensei, eu quero que você quebra. E aí, eu comecei a filmar ele. Aí, ele pegou, foi e tirou o carro e veio passando em cima de mim. O carro, se eu e a minha cadeira não fosse materializada, ele tinha me atropelado. Ele queria passar em cima de mim. Aí, na filmagem, eu peguei o... da placa dele e tal. Mas aí, depois, eu comecei a filmar de advogado. E ele falou assim, olha, se isso aí dá... dá algum problema e tal. E... se eu quiser levar pra frente, mas leva. Aí, depois, eu pensei, não, eu vou fazer nada. Porque eu falei, se eu não bebia na rua, se eu quis me fazer lá... Quer dizer, fazer nada? Eu passava lá direto, né? Num local... A violência, você tá dentro do ônibus, e as pessoas, né? Elas ignoram. Por exemplo, lá tá o barco lá, que é uma pessoa com deficiência. Às vezes, ele vê a pessoa, aí, finge que tá dormindo, entendeu? Entendeu? Não tá nem aí, proclame cedo, entendeu? Direto. Então, eu acho que isso é uma violência moral contra a pessoa. Por quê? Se ele pode, se ele tá no local, né? Que não é propriado pra ele, deixa ele sentado. Porque isso não é que a gente quer, isso é lei. É lei do município. E o barco da deficiência, quando a gente estaciona, e a gente chega e pega a pessoa, e a gente conversa, a pessoa recada, ela é ignorante. Ela já vem com você, às vezes, num despertado anunciou, quem estacionou novamente é o carro. Aí, a mulher veio e falou, precisava disso? Precisava que você fez isso? Comigo, gritando. Aí, eu falei, olhando pra cara dela. Eu só ia referir, isso é um negócio atendido, precisava que você pediu pra anunciar. mais minutinhos. Então, se a pessoa recada, ela é ignorante. É isso, é. E põe a dor. Você tem que tomar cuidado, quanto você pode tomar. Muito cuidado. Agora, diz que existe uma lei, federal, que é sobreposta à lei municipal. Ou seja, se tá lá, cadeirante, mesmo que seu carro não, você, na sua habilitação, comprova que você tem que ser isso, você tem o direito de usar o local, mesmo que você não tenha lá o cartão do município. Aí, pode vir guarda do município, pode vir ignorante falar. A gente tá mandando a turma, porque a gente não precisa estar aqui, quem entende. Mas eu quero descobrir qual é essa lei, vou pesquisar pra mim qual é essa lei. E você, eu quero que a gente me lê também. Você já apresentou algum tipo de violência? ou sobre? Não. Só já ouviu. Nesse quarteiro, eu vi um rapaz que tinha provas, por causa que ele entrou no ônibus, e parece que não tinha passado o cartão, enquanto ele pensou que ele não ia pagar a passagem. Aí, desceu o rapaz do ônibus, no quarteiro. Eu vi isso no YouTube, né? E você, já soube de algum caso? Não. De todos esses casos que vocês já presenciaram, vocês souberam se houve alguma condição, alguma medida foi tomada, ou caiu, não me esqueci. Não acontece nada. Não. Não acontece nada. Uma vez, também, o motorista do ônibus foi falar que ele já estava atrasado, e os deficientes estão sempre acabando de atrasar a vida dele, no dia, falando pra ele. E aí, tinha uma pessoa na frente que começou a tomar dores, e o dores foi alto. E aí, ela, ela foi avançadeira. E eu disse, bateu, sei que foi o maior bolo. E eu já pedi pra descer. Descer, porque, depois a gente quer entrar no meio, e tal. Eu sei que o dores bateu a boca, e ela chegou a avançar nele. Porque ela, quando ele foi, e ela foi tomar dores, pequenininha. Ele falou, era assim, seu filho, não sei o que, e tal. E, e, eu tava na orelha dele, e a gente já, já começou a desenrolar, batendo ela lá. E eu já falei pra ele, ele vai me descer, ele vai me descer. Eu vou descer, porque, mas tem um café aqui. Eu sei que depois, tem outra polícia, né? Sobre esse negócio. você sabe que existe um grupo extremista, contra a pessoa com deficiência, Sabia disso? Não. Aquele rapaz que tentou mais a... A gente, né? ele fazia parte dessa, dessa instituição aí, desse pessoal extremista aí, que é contra a pessoa com deficiência. se fala que a pessoa com deficiência é... É lixo. É lixo. É lixo, né? E, como se fala, é... Não devia ter nascido, né? Mas foi assim. Bem? Bem próprio. O capitalismo, né? O capitalismo, hoje, é o que é a pessoa que, cada dia mais, produz produz. A maioria dos motoristas, é a gente carregar da psíquia. Então, eu acho que eu tenho amigo, eu tenho amigo motorista, e ele, mesmo que fala, a maioria dos motoristas, eu não vou se descarregar da psíquia. É lixo. A única coisa ruim de ser motorista de áudio, era ter que descer esse meio elevador. Eu pensei... Até a gente ia precisar que eu... Eu pensei em falar pra ele assim, poxa, por que você tá aqui nessa profissão? Eu não vou falar, você tem que divulgar aqui, você tem que divulgar aqui. Você tem que divulgar, né? É... Tinha motorista que não me levava. Aí, eu falei assim, toda vez que, quando eu estava aqui, eu fazia academia, na sexta, e... na sexta, eu fazia aula de pistura. Eu não podia. Então, tinha que viver cedinho. E cedo, os olhos ficam muito lotados. Aí, passou, passou a passar direto. Aí, eu pensei, eu quero ver que a gente vai me deixar. Quando eu pôr lá, eu peguei meu celular. Um dia, eu digo, por que você pega meu celular? Eu digo, então, você me deixa pra trás. Eu adoro, todas as vezes, eu vou te fumar, porque não tem cadeira. Cadeira aqui dentro, você tem que me lembrar. Aí, parou. Meu Deus. E, para finalizar esse assunto, que é um pouco triste, né? Eu queria perguntar, se vocês, pessoalmente, vocês têm experimentado alguma situação de medo, ou se sentirem ameaçados em função de terem alguma deficiência. isso. Se tiver, aqui é o elevador, que tem aquele, que é legal assim, quando você vai descer, ele faz assim, parece que você cai. Nossa, não vai descer, não vai descer. De alguma pessoa, fazer algo, fazer algo, você sente assim, de certa forma, ameaçadas, ameaçadas, com medo, de algum, de alguma pessoa, fazer algo, de ruim para vocês, em função da deficiência? Sim, tem. Eu tenho medo de sair, principalmente à noite. Daí, se tiver no contato de algum local, e, por saber de quem sou deficiente, tem até que falar alguma coisa, eles aproveitarem e dar noção, Eu tenho medo de sair, principalmente à noite. Daí, se tiver no contato de algum local, por saber de quem sou deficiente, tem até que falar alguma coisa, a nossa vulnerabilidade é muito grande, em termos de mobilidade. Então, a gente é preso, é fácil. Eu, por exemplo, sou preso, eu nem carrego celular, e o que eu tenho, é uma marca, é coisa assim, bem significativa. Mas, eu me represento, porque eu tenho muito conteúdo dele, mas, se eu quiser tomar de mim, eu não tenho ação não. Isso acontece com pessoa normal? Acontece com tempo. Mas, eu já me sinto assim, excludente, devido à noite, sabe? Na realidade, é o que, o Dalcio falou. A vulnerabilidade nossa, é grande. Agora, sempre com medo, também, a gente não vai fazer nada. Mas, a todo tempo, é muito mais fácil atacar, a dúvida, por exemplo. Imagina, eu saltar, desce do carro, até, eles, não vão entender, não tem como eu descer, pega a cadeira ali, para mim. porque, é complicado, é complicado, um amigo nosso, que até apareceu, né, o Bebé, ele foi assaltado, foi assaltado, na hora da cadeira, não teve. Mas, alguém já tinha visto, saiu da lotérica, por exemplo, você vai na lotérica, perante, aí, você pegava um dinheiro, você coloca, aqui, a pessoa viu ele, se viu ele, e roubou, a poxa. Não, quase, hoje, ele é falecido, mas, aconteceu isso também, porque, a fragilidade é maior. Então, a gente tem que mudar o dia, não vai um dia assim, ou por outro dia, para não ficar, cair na batida, a pessoa, ficar sabendo, o dia que a gente vai roubando, essas coisas. me dá horário, não vai um dia de manhã, vai um dia daqui do agosto. Então, eu, eu tenho isso, porque, só eu que faço, então, eu, sempre eu vou, sempre eu tô mudando, pra, pra facilitar. Isso. Deixa eu ver se, o, é um coffee breakzinho, só pra, não ficar falando, 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 na batida, se já tá aqui, se tiver, a gente vai fazer uma palma. uma palma. Cristiano, eu tô pensando, eu tô olhando, é, quanto mais tarde come, mais cheio, e me passa mal, né? Era pra fazer comida, mas não chegou, porque, o efeito, duas horas, é diferente, né? Vou pegar uma palma, uns 15 minutinhos? e, eu vou tirar as cadeiras daqui, pra ficar mais fácil. Veja. fora? E, isso aqui, eu tô de fora, Agora, eu acho que tava de fora, agora, eu acho que, 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 vamos lá, eu acho que, eu acho que, eu acho que, eu acho que, como é que, é o seu... é só, é só... é só você, concordar isso, né? Então, se eu for assinar? Já, pode, pode vir aqui, né? Não, mas é o tipo que eu vou, dentro do negócio? É? É que o Lima falou aqui? Sim, sim, sim. Você concorda? Ah, vai entregar a porta? Pode entregar a porta? Pode entregar aqui. Pode entregar aqui. Pode entregar aqui. Obrigado. É a sua solução? É a sua solução? É a sua solução? Não tem um risco de perda, não tem um risco de perda. Aqui embaixo é a minha. Não, isso foi eu. É. Você está professando aqui, 17? Não, eu sou professora, eu sou aluno. Ah, a gente sempre me perca, mas você vai ter tudo isso. É aqui, 17, 19, 19 e 22. Então está certo, não é? Está certo isso. 19, 19, 19 e 22. Então chega. O aluno está aqui, não é? O aluno está aqui, não é? Eu coloquei a... O aluno está claro, não sei se pode colocar. E o aluno está aqui, já tem, tá? Ok, é só ir para conversar. É, 19, 19. Uma unção. Aqui? Isso aí não. Ah, é aqui? Aqui é o quê? Aí a data que a gente vai colocar também. Então, é isso aqui? Isso. Obrigada. Aí precisa ir para lá. Vamos lá. Isso aí é mais a parte. Aham. Escritão. Aham, vamos lá, vamos a ver. Passamos uma aula que será um museu. Vamos lá para ir nosso museu. Vamos lá? Amém. 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 A gente vai ensinar um papel. Ah, entendeu? Eu vou te mandar um papel. Então, nós temos esse projeto. É o que foi se inscrito para nós. Depois, nós podemos começar a dar um curso da Código de São Paulo, que é a Código de São Paulo, que é a Código de São Paulo. Só que a Código de São Paulo é sempre. E nós vamos nos levar ao Pai, que é especial, que é o 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 que é. Então, nós temos A Código de São Paulo, que é o que é o que é o que é que é ormática. Eu preciso ir ao Pai, e ficar um somente importante. Eu preciso ir ao Pai. Eu preciso ir ao Pai em algumito. Aconteisiそして o Pai em algum modo, que é a Código de São Paulo, Um dia a Código de São Paulo em algum tempo que o ganières tão esguiment profunda. Tchau, tchau. 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 E aí, você... Ele já pode falar o quê que meu pai... Meu pai tava ficando paciente. Ele tava ficando... Isso aqui vai ser mentira. Não, não é uma ideia? Ele já fez, ele disse que... Se você tiver tempo, paga pra cá, o tempo inteiro. Aí... Não, você é minha... Não, você é minha... Não, você é minha... É com o Alzheimer? Não, não é o Alzheimer, não. Mas se você entrar o Alzheimer, você sente que o Alzheimer não é conhecido. Tem muita coisa que é conhecido? Quando você fala o ouvido dele, você fala... Ah, se ele pode... Cortar a unha, né? Eu falo, mas você vai cortar meu dedo? Não me chica pra... Pra cá, vai cortar a unha pelo dedo e tudo. E... Valeu assim, né? Ou a vida... Ele deu um negocinho assim, ó... Valeu? É que um rapaz guarda com o rapaz, que ele vai cortar não e eu vou ver aqui o que vai ser colocado. Então... Não, é que ele... Pronto? Pronto. Buxo cheiro. Buxo cheiro. Buxo cheiro. Com ciência pesada, tomar três quatro granadas. É que eu não tenho um rapaz guarda, não? Obrigado. Eu acho que o primeiro do meu foi três, não pode mais. Também basta, não. Gente, agora a gente só tem mais dois blocos aqui, ele é um jeito que mais uns vinte minutos e a gente já consegue fechar tudo, o máximo, uns vinte, cinco minutos. E agora eu queria entender se alguma vez vocês precisaram de entrar na justiça para garantir os direitos de vocês. Eu queria entender um pouco de como foi esse processo de entrar na justiça, o que vocês clientearam, o que vocês alunaram por mim. O caso mesmo é difícil, né? Porque até a juíza mandou uma carta para o médico ano passado agora, mandou um médico antes, ele disse certo como certo, ele mandou para mim, para mim o médico questionou o médico para apresentar. Por que que o foco material nacional? Aí ele escreveu lá, porque ela disse, disse, a idade dele, e a nacional não concorda, e tal. Aí mandou para o juíza de novo, começo de um ano, final do ano passado, aí a medicação disse, eu vou saber de um pouco, aí me envolveu a opção, e eu lamento, entendeu? Tem que esperar, eu até com o freijão ligado para ele, certo? Mas a questão de três semanas eu quase entrei e fiz um boletim de conversa contra o meu irmão, porque minha mãe estava com o rei, eu fui cuido dele. Aí ele vai lá para encher essa ciência, aí eu falei que eles não entraram mais, né? Aí eu perguntei, não, então vem cá perninho, vem, seu baú, vem, 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 vem para ativo de mim, vem. Então se você não sair daqui agora, eu vou fazer boletim, eu vou chamar para o seu amigo de violência, né? Você está fazendo ameaça para mim, violência, tal, 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 aí eu continuo, aí eu via saindo, aí a hora que eu peguei o telefone, o computador, o notebook, posso fazer? Não, calma, 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 mas se não é o que ele fez, porque eu me senti, assim, tão pequeno, diante de uma pessoa nunca criada, a gente veio de uma barriga, né? Não sei, de uma família e tal, eu acho que eu estava certo porque eu que estou cuidando dele, quando a pessoa chega lá pra lá no mesmo dia, nesse dia, realmente, eu me senti como uma pessoa, eu acho que foi um perdão, eu ter essa deficiência, porque se eu fosse uma pessoa do meu nome, assim, rolado lá, a gente tinha pegado uma faca, matado o outro, quer dizer, eu me senti tão desgastante, né? Eu, porque eu perdi um dedo a outros, né? Eu me dei um recurso, Eu te submetendo a minha resposta, como eu tenho dois dois, e eles alegam que eu decido o indevido, e que eu tenho que devolver cinco, eu decido o outro, eu me esqueço. Devolver? E aí, quando vocês tiveram que entrar, vocês foram via defensoria pública, foi via advogado particular, foi via outros meios? A prótese foi a defensoria pública, o benefício foi o articular. E a defensoria pública, o senhor perguntou, a defensoria pública, alguém vai ser especial ao Ministério Público para garantir algum direito, resolver alguma situação? Eu questionei para conseguir a minha isenção do posto mínimo, porque a minha licença está dentro das normas e a universidade não quis. Ela me negou esse quesito, aí o sindicato entrou e eu ganhei, voltava a receber o valor. O juiz, foi até o subendo do final do leal, porque a que a uva se recorreram foi pelo licença. Os recorreram pelo licença, foi para a válida do juiz. Esse que é mesmo, eu mandou a uva pagar. Por quê? Porque a minha patologia, ela está inserida naqueles descortos, mas só que eles não quiseram retirar esse descorto de imposto mínimo. E quais são as principais legislações que vocês conhecem referentes a pessoas com deficiência, de garantir algum direito? Geralmente, quando vocês precisam recorrer a alguma lei, a qual que vocês recorrem isso? Então, a gente é muito assim... Lei brasileira de inclusão. Aqui na pala, ela está num suporte muito grande, está dentro da cidade, às vezes quer atender isso também, outras pessoas nos orientam ali, às vezes, as distinências, algumas que foram descritadas e tal. E teve alguma situação que vocês poderiam e deveriam ter entrado em justiça, mas não entraram? É, eu acho que a minha mãe tinha entrado, quando eu era mais nova, que eu fiquei com uma sequela, ela me entrou. Eu tenho pouco tempo, acho que eu tenho, acho que eu tenho dez anos, dez anos que eu morro, onze, onze anos que eu venci com duas. Tive assim, então eu tenho deficiência de um dia pequeno, mas não é problema. Mas você sabe, você está no outro, né? Uhum. Ele nem pode saber se você está nesse serviço. Não. É verdade. Mas só um salário também não dá, né? Mas só um salário também não dá, né? É. Ou para o departamento. Ou para o departamento. Ou para o departamento. É. Se viver só com um salário, aí não dá. E mais alguma outra situação que vocês acham que teriam direito a algo, mas vocês não entraram na justiça por algum motivo? Eu tinha, quando eu entrei, eu tinha dois anos então, sem carteira de sinado, assim. Aí, em alguns dias, a empresa pagou o INSS, pagou tudo. Fui lá no INSS, mostrei para o rapaz, o rapaz está aqui, olha, o rapaz não é INSS, o rapaz não é. Eu tenho direito mesmo, só para o INSS, só olhando aqui não reconheço. Você tem que fazer o INSS. Eu sei que o INSS, eu sei o que há dois anos a mais, eu vou fazer o INSS. Só para o INSS. Só para o INSS. Só olhando aqui, ele sabe que você tem direito, mas você tem que fazer o INSS para reconhecer. É, eu entrei também na questão dos uns 5% a mais da toda a multidoria. Por que eu quero fazer? Porque tem pessoas que pagam o crédito e que recebam. Eu vou dizer que se eu não faz o crédito, eu não recebo. Mas aí, isso está tudo parado, o Zé Maria Advogada se inventou, está tudo parado esse processo. E o José terminou que não era para dar um armamento, está tudo parado. Então, eu entrei para essa questão de 25%. Entendi. E nós estamos indo para o nosso último golpe, para liberar vocês para tomar serejinha, para fazer o que é que é o segmento aí. Eu queria perguntar sobre o processo, o exercício dos direitos políticos e da democracia de maneira geral. Vocês já participaram de algum processo electoral, se candidataram, algo errado, ou seja, síntese de pré, por exemplo, mas vocês já tentaram ocupar algum imposto eletivo contra a sociedade? Eu sou presidente da Fábio. Eu sou presidente da Fábio. E vocês costumam votar? Sim. Já fizeram parte de algum partido político alguma vez? Não. Não. Eu já fiz. Eu já fiz. Eu já fiz. Eu já fiz. E... Eu sou simpatizante. E tem algum partido político que vocês acham que representam vocês? Tem algum partido que representam vocês? Não. 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 Na época das eleições é muito fácil, aí eles falam bem aberto. Todos falam. Eu sou representante da pessoa com deficiência, eu sou representante, eu vou lutar pelos direitos. naquele momento que ele precisa do acordo ganhou ele esquece aí vai, mas assim o que eu falo é o governo da televisão e a divulgação deles, nós vamos lutar por um melhor, nós vamos lutar por benefício que vão ser revertidos para vocês e fica só revertido o benefício não e para a gente finalizar eu tenho dúvidas, eu gostaria que se possível todos vocês respondessem a primeira delas é com total liberdade, com toda vivência que vocês têm, com toda a experiência que vocês já acumularam qual que é o significado que vocês dariam a palavra inclusão se possível eu gostaria que todos falassem, está comentando a sua própria visão de mundo com as suas experiências quem quer começar a puxar a missão eu acho que é o palmo chefe seria ela para iniciar essa chave até mesmo para que a gente que tem alguma alguma coisa que é que é que é o ganho eu acho que é o que eu faço para você com algum viado não, é porque assim, quando eu já falo inclusão eu falo que é incluir o que é que incluir? é preparar porque não é só simplesmente jogar lá e falar eu incluí você mas numa inclusão que a pessoa esteja a ciência de que além do preparo que ela precisa o apoio que vem é a gente porque fala incluir tá beleza, incluir mais um que chegou mas que participação que ele vai ter o que ele vai fazer como fazer por que fazer qual o resultado qual o benefício até mesmo para motivar ele porque ele está sendo incluído ele fica satisfeito me colocou mas me acharam que nem a Denise me livre de chamar de participar eu acho que está me incluindo dentre outros que talvez eram o primeiro ou eu fui o último ou seja, eu o primeiro e assim fui então vice-versa eu agradeço a oportunidade porque eu sempre gostei de participar eu poderia hoje estar lá naquele bebê já se dirigindo mas eu não sei colocar não, eu me dei eu de manhã estou preparando mas então eu larguei porque me incluiu me deu uma oportunidade uma oportunidade que a gente seria satisfeito por participar ou passar o que a gente acha independente do que venha a pensar o que mais o que significa inclusão direito de ir eu acho que a inclusão principalmente a questão do que o Cristiano falou aqui a gente participando dessa roda de conversa a gente está fazendo assuntos relacionados com a pessoa com licença uma pesquisa importante a gente nacional em que vai ajudar a gente é uma forma de inclusão muito importante específico de caso deficiente é se você colocar em lugar do outro você se colocar em lugar do outro qual que é a necessidade dele e aí você trazer ele para você aí você tem que incluir no outro é isso para mim inclusão é isso acho que a inclusão depende só de mim ela depende de outro órgão que me dê um treinamento e eu aceito esse treinamento para que eu possa me representar representar e ser representado na sociedade ou seja eu tenho que ter uma formação uma qualificação uma capacitação e cada dia eu acho que não adianta se juntar 50 pessoas com deficiência e falar nós vamos incluir você no projeto e se eles não buscarem efetivamente essa inclusão ou aperfeiçoar cada vez não fica uma coisa assim generalizada dentro do movimento de pessoas com deficiência existe uma frase nada é sobre nós que é nós então você conhece essa frase então assim a pessoa que deficiência tem que ser histórico que alguém falar por ele às vezes a pessoa diz que está aqui existe outra pessoa aqui quem chega e conversa com outra pessoa então conversa com ela então é um tipo de exclusão ignorou então nós temos trabalhado muito isso aí então existe essa modalidade de manifestação nacional até mundial aproveitar o homem então é mais sobre nós que nós então nesse momento aqui você está ouvindo uma coisa nossa nós estamos falando com você então quer dizer que nesse momento a gente está sentindo você está ouvindo a nossa voz que é aquilo que nós pensamos aquilo que nós falamos então isso é muito importante e a questão da inclusão nós estamos chamando na inclusão ainda porque nós ainda precisamos de muitos percentuais percentuais que valem de 3 percentual para o percentual para o quilos para poder incentivar o nosso direito existe igrejas nós temos a Constituição Federal a Constituição Primeira o Euro de 8 de São Vicípio existe a Convenção de Proteção de Ciências que foi desde os países da ONU agora a ERI que é o Estado de Proteção de Ciências existe muitas vezes agora o importante é efetivar essas igrejas isso aí é uma dificuldade então assim ainda nós precisamos desses percentuais mas eu acho que a gente tem que caminhar para eliminar esses percentuais porque a nossa legislação é feito em todos são iguais durante a lei então os direitos e os bebês é para todos então nós temos que chegar lá a sociedade tem que chegar lá não é as pessoas que não aplicar a sociedade a sociedade vai precisar a todos então essa é a visão que tem de inclusão o que mais? eu acho que né a gente combora com o eu combora com o que isso já falaram e assim realmente aqui a gente tem um apoio a cara igual a minha cidade não tem nenhum apoio não tem nenhuma associação de pessoas com eficiência então as pessoas que bem ficam excluídas eu quero que um lugar que elas possam se juntar a outras pessoas e muito mais quem dá apoio não tem nenhuma coisa com todos que falaram é não adianta eu falar porque o que a Denise falou falou tudo é inclusão é pertencer a aula isso é inclusão depende nós estamos aqui falando da pessoa com mediciência então a inclusão é pertencer como a Denise falou um assunto mais cedo depende só de ter a lei depende só de nós que estamos inclusos nessa situação nós temos que fazer a lei acontecer então depende de cada um não adianta ficar falando do livro da inclusão a lei tem a inclusão todos os atos tem que ser incluído pertencer ao só que a gente tem que fazer vários nossos leis é simplesmente uma palavra inclusão ah é igual o que o senhor falou inclusão ah foi incluso isso tá mas você está pertencendo a isso você está fazendo parte disso você está falindo como só para poder falar que não incluiu porque na hora do bicho pegar fala não mas incluir ele não faz nada mas incluir aí a gente como paraquedas não é ser a gente é pertencer é isso que eu vejo e eu falava assim muito assustada nessa nova geração né porque eu acho que todo mundo achou que todos os outros assim empatrou né e acomodou então ninguém está lutando mais pelos direitos então a pessoa não acomodava e o que é que vai acontecer e perdendo e perdendo e cada dia enfraquecendo enfraquecendo até morrer e não tem mais como ressuscitar porque a perda ela é fatal você perde dificilmente e volta volta ou volta morrendo então eu falo então eu falo o espírito de dúvida de cada um que está fazendo parte né tem essa discussão né por isso que eu gosto de fazer discussão de estar colocando um livro então eles estão discutindo a gente não né é que está passando o que nós ouvimos aqui passa com a gente sim eu falo lá eu falo nas reuniões que eu tenho então eu gosto de participar se vocês pensavam que o Xander fala aquilo lá eu falo muito mais que é que eu vejo mais que vocês falarem que é de vez vocês aqui que já são né que eu participo não é mas eu estou aqui eu estou falando menos eu falo mais é que tem hora eu não pedi para me desligar eu não estou me desligando já foi o tempo para passar mas é que lá eu também falo gente é nas reuniões é sobre a inclusão cadê os clientes cadê a cota por que não dá conta de chegar porque eu participo de um banco de emprego onde tem deficiência o que falta é dar o completo para se qualificar para ocupar a vaga que tem disponível esqueça de uma boidinha para dar oportunidade para me qualificar mas eu quero qualificar aí sim aí essa parte aí eu sou bem transparente também eu jogo a responsabilidade porque não quer se qualificar porque vaga tem demais e você vê uma vaga atrás da outra quando você pergunta você está preparado não você tem isso não aí começa a ter uma vaga é o mesmo e a minha última pergunta e aí novamente eu queria que todo se possível respondesse dessa sua visão qual que é a maior preocupação de vocês em relação é isso que nós estamos falando é a perda porque nós nós não estamos se preparando o cliente está esmagando está apertando e nós não estamos porque nós temos a lei que nos segura mas nós não lutamos para ela na hora de estender a bandeira não posso não dá para mim aí vai o ganhador hoje não pode não dá nós perdemos de novo nós temos que começar do zero aí a cinza está acabando nós temos que voltar de novo e nós estamos morrendo só isso porque o que falta é isso porque se nós tivéssemos mais números nós vamos ganhar o jogo mais rápido aí nós temos que estar ganhando a provocação quando está vencendo o prazo de um benefício ou de uma inclusão seja o que for e para você Juliana qual é o seu maior medo em relação a preocupação eu tenho a preocupação é porque muitas vezes hoje em dia antigamente reais era assim as pessoas procuravam agitar a gente mais procuravam fazer mais pela gente e a gente hoje em dia a gente pelo menos eu vejo assim que muitas pessoas não assim aqui na associação é uma coisa e a gente fora dela é outra muitas vezes eu vou sair assim em algum lugar e a pessoa fica olhando pra gente assim de uma forma um exemplo que eu tenho que que lá na minha comunidade eu faço parte da liturgia da igreja aí sempre que eu vou ver tem a manta de essa espinidade pra gente subir pra mim ler aí tem uma das que eu coordenava e ela falou não que não é necessário ela subir e já outras já concordam né fala assim não é necessário sim se todos sobem para ler por que eu também não posso né e eu que não li é é um direito que a gente tem se eles todos participam por que eu também não posso participar igual a todos não é um direito que a gente tem acho que politicamente o meu medo seria assim a estreitamento do das reformas dos dos meios do social que a gente sabe sim que existe uma grande maioria de pessoas que são voltadas para o capitalismo nós moramos num país capitalista e que temos um patrão lá em cima chamado América do Norte que manda em todos os países da América do Sul ou seja vocês têm que ser capitalistas e nós por exemplo o Brasil hoje tem 22 milhões de pessoas interciais 10% aproximadamente então é um país Portugal tem 8 milhões de pessoas nós somos 22 milhões de pessoas então no momento em que não souber tentar buscar politicamente gestores que olham para o lado social eu acho que é um abismo que pode vir a acontecer com a gente não que a gente tenha que ver as coisas de graça não nós somos capazes hoje mas porém no momento que você por exemplo as cotas de emprego por exemplo tem emprego empresário reclame mas aquilo ali é um pedestal para a gente sobreviver mesmo que seja poucas rosas de trabalho de salário seja menor mas isso faz com que a pessoa com deficiência ele saia do mundo e não fica dependendo de esmolas eu sei que não é o caso mas a gente tem outras cidades a gente não tem esse aparato que ele volta do ano as pessoas eles sentem eles dizem isso em bem surdo o que mais? qual que é o ambiente que vocês têm eu ou a maior preocupação com o que isso? eu ou como dizem para as pessoas e mais? isso? isso é a primeira pergunta que ficou em silêncio a última pergunta Mas isso é coisa boa, assim. É, aí dá uma reflexão, tem várias questões, então. Se eu citar tudo, é o dia inteiro. Mas é, tem muita atenção mesmo, para poder perguntar para cada um mesmo. Tem muito, a pessoa tem muita coisa mesmo. Eu estou falando em relação, em relação... A pessoa com deficiência. É, é que nem eu falei, eu falei, a fé é perda, né? E quando você perde, vai perdendo, cada dia você vai perdendo os direitos, vai perdendo tudo. Aquela quantidade, ela diminuiu, aí a força enfraquece. E quando enfraquece, acaba tudo, então você come. Então é isso, eu vejo a perda do ídolo. Cada dia eu perco mais um pouco. Hoje nós perdemos uma determinada lei que está esgotando o prazo de carmas, nós perdemos ela. Aí quando está perdendo, a gente tem que ressuscitar. Aí eu, tanto de gente que tem que ressuscitar, vem um pouco para poder lutar. De pneu com risco, vai dar aqueles milhares. É a hora que a gente precisar de 14 deficientes subidos e lutando, cada deficiente lutando pelo seu direito. Para quê? Para ficar se estampado, mais claro, que todos têm o direito, outros vão ter. Então a minha briga é por isso. Então é. Agora não, vai, vem nós, meia dúzia. Ah, isso aí, o cara lá vai falando, é muito pouco para me lutar. Mas se tivesse mais, se nós pegassemos a nossa porcentagem, já foram certos que nós temos. E juntassem ao que tem mais, porque tão longe que não vieram, e nós tivéssemos a força que tivéssemos, aí o meu faz a força. É isso, mas é uma perda, por isso que eu bati na tecla de perda. É isso, muito obrigado pela participação de todos vocês, foi fundamental para a gente passar melhor no ano das pessoas com eficiência no Brasil, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro também. Espero que tenha sido uma experiência agradável, diferente com certeza é. Sim, claro, oportunidade muito boa. E aí, novamente, muito obrigado a todos vocês e estudo aqui o meu carinho de agradecimento, em nome de todas as instituições que fizeram isso acontecer, as coisas que ele quer, a nível nacional, para tentar trazer um pouco mais de luz sobre essa população, como o Alessio falou, é a discussão da população do Rio de Janeiro. Então, muito obrigado a todos vocês, obrigado pelo tempo e, quem sabe, até uma próxima. A gente agradece mais uma vez a sua oportunidade aí, né? Nós, que é a desigualdade, né, que é a oportunidade de colocar a nossa voz, de falar com nós, né? E também, para participar do Brasil, para ser parte do Espírito do Rio de Janeiro, para ser parte do Espírito do Rio de Janeiro. Hum, perfeito, então. Gente, obrigado, estamos lá.